da décima nona legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo em 12 de 6 de 2021 da senhora Cristiane Dias Ferreira, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, prestando informações relativas ao requerimento número 7.936 de 2021. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. O deputado estadual Mauro Tramonte, deputado muito ativo nesta comissão, deputado tem contribuído muito, muito obrigado pela presença, nobre colega, deputado Mauro Tramonte. A presidência registra a presença remota de Ana Carolina da Mota, representando Marília Carvalho de Mela, secretária. Presencialmente, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, secretário Fernando Marcato, e o subsecretário de Obras e Infraestrutura, Breno Longobuco. A reunião se destina a discutir os impactos ambientais do projeto do Rodoanel da região metropolitano. Quero registrar aqui que, infelizmente, não se encontra presente um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Quero dizer que essa presidência ressalta e solicita para que esse descaso com a Comissão de Meio Ambiente não volte a acontecer. O secretário avisou que não poderia vir, mas a comissão esperava a presença de um representante nesta comissão e eu espero que isso não volte a acontecer. Nós teremos, na próxima terça-feira, audiência da Assembleia Fiscaliza, onde a secretária de Estado estará presente e poderá aqui e fará aqui todos os esclarecimentos necessários em relação ao meio ambiente, aos itens que constam na pauta da Assembleia Fiscaliza. Então, eu registro aqui o descaso da Secretaria em não enviar representante nessa audiência pública. Nós estamos funcionando de forma remota e presencial e o número de convidados para as audiências, são três convidados, e respeitando e considerando, eu sempre deixo aqui uma vaga para um convidado presencial para a Secretaria de Estado. Mas, infelizmente, não houve essa consideração com essa comissão e eu espero que a comissão não precisa usar os instrumentos legais para garantir a presença nesta reunião, nessas reuniões e nas audiências públicas. Estão presentes também o senhor Vitório Medioli, prefeito municipal de Betim, o senhor Enio Marcos Brandão Fonseca, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis IBAMA, superintendência de Minas Gerais, o senhor Júlio César Dutta Grilo, diretor de Trânsito e Transportes Públicos da Prefeitura de Nova Lima, o senhor Breno Longobuco, subsecretário de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, e a senhora Maria Tereza Camissão Mesquita Sampaio. Presente também o senhor Antônio Malar, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas. Presente também o nobre deputado Zé Reis, contribuindo muito aqui para esta comissão. Com estudos iniciados na década de 1970, o projeto Rodoanel configura o novo anel rodoviário que circundará a Grande Belo Horizonte. Com características de rodovia de trânsito rápido, com acessos limitados, espera-se que a via contribua para melhorar a fluidez do tráfego de carros e caminhões nessa região. O Rodoanel prevê desviar cerca de 4 mil veículos de carga que circulam atualmente pelo anel rodoviário e pela área urbana da capital mineira, contribuindo para a consequente redução dos congestionamentos e dos acidentes. O projeto foi reformulado ao longo dos anos. Atualmente, seu traçado intercepta 10 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, quais sejam Betim, Brumadinho, Contagem, Ibirité, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. A rodovia terá uma extensão total, de acordo com esse projeto, de 100,6 quilômetros. Com duas faixas por sentido, será dividida em quatro alças. Alça Norte, 43,9 quilômetros. Alça Oeste, 25,8 quilômetros. Alça Sudoeste, 13,3 quilômetros. Alça Sul, 17 quilômetros. E fará em trocamento com três rodovias principais. BR-381, BR-040 e BR-262. As alças Norte e Oeste já foram objeto de licitação em 2014. Mas, como o processo não prosperou, serão licitadas novamente. Prováveis impactos ambientais. O traçado do rodanel disponibilizado no site da CEINFRA, se mantido, poderá causar impactos ambientais negativos. De acordo com a opinião de várias entidades de proteção ambiental do Estado de Minas Gerais, como a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, ANDA, e o Fórum Permanente de São Francisco e o Projeto Manoelzão. Esses impactos são relevantes, em especial no traçado previsto para Alça Sul, que, pela proposta apresentada, interceptará a área de proteção ambiental sul, da região metropolitana de BH. Tangenciará os limites do parque estadual da Serra do Rola Moça, cortando sua zona de amortecimento, e afetará áreas de proteção especial de mananciais, além de importantes áreas naturais da empresa Vale e de Terceiros, algumas já declaradas reservas particulares de patrimônio natural. Essas áreas, situadas ao longo do alinhamento das Serras do Rola Moça e do Três Irmãos, além de funcionarem como significativo corredor ecológico, compõem a bacia do rio Paraopeba, importante manancial de abastecimento de água da região metropolitana. Seguindo em direção à Serra da Calçada, a rodovia cortará trecho importante pelos aspectos geomorfológicos e de biodiversidade, que abriga grandes e antigos remanescentes de Mata Atlântica, Cerrado, e de várias tipologias campestres, incluindo os raríssimos campos ferruginosos, graminosos e quartes e ticos. Parte dessa área encontra-se protegida pelo montamento natural da Serra da Calçada, que é uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, criada pelo município de Nova Lima em 2013. A área possui sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica, além de abrigar relíquias históricas como o Forte de Brumadinho, cuja implantação remonta ao ciclo do ouro. Atualmente, o local é destino de visitação turística, possuindo diversas trilhas em razão de seus atributos culturais. O conjunto histórico e paisagístico da Serra da Calçada é tombado desde 2008 pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA. Uma vez que o Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada e o Parque Estadual da Serra do Rola Moça funcionam como limitadores à ocupação humana, o traçado proposto para a Alça Sul do Rodoanel pode vir a induzir e facilitar essa ocupação, ampliando a supressão de remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado e aumentando os riscos de incêndio, o acúmulo de lixo e o atropelamento de animais silvestres. Além disso, a Alça Sul é prevista a construção de túneis na base das serras, cujo interior é formado pelos aquíferos, cauê, gandarela e moeda, o que pode provocar rebaixamento do lençol freático, perdas de nascentes e, mais uma vez, impactos diretamente ao abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Já o traçado da Alça Oeste interceptaria parte da área de proteção ambiental à APA Vargem das Flores em contagem. Nessa região se localiza o reservatório Vargem das Flores responsável pelo abastecimento de água de cerca de 500 mil habitantes da região metropolitana de BH. Alguns trechos do traçado também interceptariam a zona de amortecimento do refúgio de vida silvestre citadual Serra das Aroeiras, criado para proteger os recursos hídricos, a fauna e a flora, em especial as matas da Aroeira, espécie integrante da lista oficial das espécies de flora brasileira ameaçadas de extinção. Registo aqui a presença de Ricardo Rocha de Faria, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Contagem. Diante desse tema, a Comissão de Meio Ambiente, através de sua assessoria e recebendo indagações de diversos órgãos, entidades e cidadãos de Minas Gerais, elencou aqui alguns questionamentos que são necessários serem respondidos. Em especial, se tratando de impactos ambientais, esses questionamentos deverão ser respondidos pelos representantes oficiais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Eu vou ler aqui os requerimentos e solicito aqui a consultoria da Casa, a assessoria da Comissão, que possa repassar aos representantes oficiais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente as perguntas enumeradas. Solicito aqui a assessoria para baixar, para diminuir a conversa, porque está atrapalhando aqui a condução da reunião. Solicito aqui que a assessoria possa enviar aos representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente todas as perguntas enumeradas e solicito que, após a explanação dos representantes da Secretaria de Meio Ambiente, eles possam fazer a leitura da pergunta e responder as perguntas separadamente com respostas claras. Vou ler aqui as perguntas que foram enviadas e elaboradas por esta comissão e recebidas por diversos órgãos externos à Assembleia Legislativa. Várias entidades de defesa do Meio Ambiente do Estado apontam que o traçado da Alça Sul do Rodoanel impactaria regiões de alta vulnerabilidade ambiental, tais como o Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça e a APA Vargem das Flores. Em empreendimentos lineares, como é o caso de rodovias, a discussão de alternativas locacionais é indispensável para a seleção do traçado que resulte em menos impactos ambientais e sociais. Segundo o estudo realizado pelo Fórum Permanente de Defesa do São Francisco, em março de 2021, sete traçados alternativos foram estudados pelo Governo do Estado para o Rodoanel. Mas esses estudos não foram disponibilizados na fase da consulta pública, bem como não foram apresentados os critérios de comparação técnica e econômica que pautaram a decisão pelo traçado escolhido. Por que esses documentos não foram informados à sociedade e discutidos com ela? Segunda pergunta, o estudo de impacto ambiental de uma obra de porte do Rodoanel deveria contemplar todos os traçados alternativos propostos, inclusive para subsidiar a definição do melhor sob o ponto de vista ambiental. isso será feito, ou seja, o estudo de impacto ambiental contemplará a análise de todos os trajetos alternativos de forma a subsidiar a tomada de decisão pelo melhor traçado? A indução e a facilitação da ocupação humana das importantes sub-bacias contribuintes do rio paraopeba responsável pelo abastecimento de água de grande parcela da população da região metropolitana de Belo Horizonte pode resultar em ameaça à segurança hídrica nessa região que medidas mitigadoras desse provável impacto estão previstas. A consulta pública sobre os estudos de modelagem do projeto de concessão do Rodoanel realizado pela CEINFRA foi concluída no dia 26 de 4 de 2021 após 85 dias de abertura do processo. Durante esse período foram coletadas mais de 650 manifestações entre as quais as principais propostas relacionam-se à mitigação dos impactos ambientais do projeto especialmente da Alça Sul aos aspectos técnicos da construção da via e dos processos de desapropriação como essas manifestações e propostas da população serão tratadas para o fato de contribuírem no processo. Quinta pergunta O governo publicou o decreto número 441 de 15 de outubro de 2020 que declara de utilidade pública os terrenos necessários à construção do Rodoanel e traz em anexo a sua descrição perimétrica qual é o quantitativo ofrecido de imóveis que deverão ser desapropriados e qual a principal tipologia atingida. A construção do Rodoanel poderá estimular a procura pela ocupação e pelo parcelamento do solo no entorno de regiões ricas em biodiversidades protegidas por lei e com alta vulnerabilidade ambiental que são duas delas Parque do Rola Moça e Serra da Calçada aumentando a pressão sobre esses ambientes com o traçado da Alça Sul do Rodoanel passando por essas áreas como poderá ser mitigado o provável impacto ambiental decorrente da indução e da facilitação da ocupação humana nesses locais. Sétimo em 2018 um estudo encomendado pela Copasa a Fundação Coordenação de Projetos Pesquisas e Estudos Tecnológicos Copetec ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou que seguindo a tendência de ocupação de bacias hidrográficas da Vázia das Flores o reservatório pode perder seu espelho d'água em 33 anos ou mesmo estar assoreado em 23 anos. A Alça Norte do Rodoanel interceptaria parte da APA de Vargem das Flores o que poderia facilitar o adensamento populacional e a urbanização nessa região e até contribuir para isso. Foi feito algum estudo que analisou o reflexo desse impacto na qualidade e na quantidade de água no referido reservatório? Oitava pergunta Há mais de duas décadas o anel rodoviário demonstra sinais de saturação e percebe-se a necessidade de investimento para a melhoria de sua mobilidade. Líder em acidentes de trânsito mais ou menos 4.500 acidentes por ano com lesão fatal ou grave o tráfego diário na via é superior a 100 mil veículos o que origina atraso em horários de pico de cerca de 45 minutos em relação ao movimento normal. Foi feito algum estudo comparativo que compreenda a análise de viabilidade técnica e econômica de se implantar um projeto de melhoria e readequação do anel rodoviário existente? 9. Diminuir os engarfamentos e o número elevado de acidentes no anel rodoviário tem sido utilizado como argumento para o rodoanel. Falo aqui importante para a nossa região metropolitana. Mas existe algum estudo que esclareça qual parcela do tráfego do anel rodoviário existente seria deducado para o rodoanel? 10. Agência de Desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte responsável promover o desenvolvimento integrado e apresentar estratégias de melhoria nas condições de mobilidade nessa região e estar participando ativamente da discussão desse projeto? 11. De que maneira a passagem do rodoanel por Brumadinho pode contribuir como compensação e reparação para o município? 12. Rodovias representam um obstáculo considerável ao deslocamento da fauna silvestre. Vetebrados terrestres, especialmente mamíferos de médio e grande porte, estão mais propensos a sofrer restrições de deslocamento e morte por atropelamentos. Assim, é importante que o projeto executivo do rodoanel contemple diferentes soluções para a travessia da fauna, em especial na Alça Sul, que intercepta áreas de relevância quanto à preservação e à diversidade ambiental. Como é previsto que esse impacto seja mitigado? E 13. Considerando que a implantação do rodoanel poderá causar impactos ambientais negativos, é coerente usar essa verba de reparação por desastre socioambiental em empreendimento que causará danos ambientais? Essas são os questionamentos que chegaram para essa comissão e eu passarei esse relatório para os representantes da Secretaria de Meio Ambiente. Vou passar para dar sequência nessa audiência pública. Volto a dizer, esse é o modelo que a comissão decidiu para ser mais claro para a população e será utilizado também nas próximas audiências públicas que será realizada nessa audiência. Volto a dizer, na tela da nossa transmissão vai estar o e-mail da comissão de Meio Ambiente. Eu deixo aberto aqui o e-mail da comissão de Meio Ambiente e solicito para todos que tenham interesse nos assuntos ambientais do Estado de Minas Gerais, em especial na nossa próxima terça-feira teremos aqui a Assembleia Fiscaliza, onde teremos a oportunidade da secretária responder todas as indagações feitas por toda a população, membros da sociedade civil organizada, políticos, deputados em geral, então fica aberto aqui e as indagações que forem trazidas a essa comissão será lida para que a Secretaria de Meio Ambiente possa responder, vai estar disponível os temas também que serão debatidos na Assembleia Fiscaliza, fica aberto para que todos possam participar. Presente aqui está o nosso secretário Fernando Marcato, secretário, muito obrigado pela sua presença, pela sua consideração com essa comissão, pela sua preocupação em discutir esse tema importante, importante para a região metropolitana de Minas Gerais, importante para a mobilidade urbana, que impacta todo o nosso Estado. Eu te agradeço a disponibilidade para discutir esse importante projeto e passo a palavra ao secretário Fernando Marcato para fazer aqui as suas ponderações e apresentar a fase, a proposta do governo do Estado de Minas Gerais. registro a presença aqui de Eduardo Machado de Faria Tavares, assessor de política ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representando o prefeito Alexandre Calil da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Registro aqui a ilustre presença do nosso querido deputado deputado Sávio Sousa Cruz e agradeço ao deputado Sávio Sousa Cruz a sua presença nessa importante reunião. Registro também a presença do senhor Tomás Alexandre, analista de transporte e trânsito da BH Trans, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Com a palavra para a apresentação o secretário Fernando Marcato. Volto a dizer as perguntas, se o secretário quiser colocar pontuar alguma delas aqui, o secretário está liberado para poder fazer os questionamentos, mas nós iremos enviar essas perguntas para a Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Muito obrigado. Deputado Nuraldino Júnior, eu queria inicialmente cumprimentá-lo e agradecê-lo pelo convite e na sua pessoa cumprimentar todos os demais membros tanto efetivos como suplentes dessa comissão. como a gente tem dito ao longo desse processo, o senhor bem chamou a atenção, foram 85 dias de consulta pública e mais de 41 reuniões presenciais, além de seis, cinco audiências públicas, a gente tem feito questão de ouvir, de receber os comentários, receber as críticas e acima de tudo estudá-los para que a gente possa, na medida do possível, incorporar todas aquelas sugestões e aquelas que por alguma questão técnica não possam ser incorporadas, que a gente possa dar uma resposta adequada à sociedade. Então, a gente reputa, o governo do estado, o secretário de infraestrutura, esse tipo de audiência pública e esse tipo de encontro como fundamental para aprimorar esse que é um projeto muito desejado por todos, mas a gente sabe, é um projeto que gera polêmica, gera dúvidas, e o nosso papel aqui, como governo do estado, é justamente esclarecê-las e está aberto para receber as críticas e os comentários. Então, mais uma vez, obrigado por nos convidar aqui. Também queria cumprimentar na pessoa dos representantes de Contagem e Betim, que tem interagido bastante conosco no que diz respeito a esse projeto, por razões óbvias, o projeto cruza essas cidades, os demais representantes dos municípios que serão beneficiados pelo Rodoanel. Queria aqui cumprimentar o vice-prefeito de Contagem, o doutor Ricardo, e também o prefeito de Betim, o doutor Medioli. Bom, nós reservamos aqui, deputado, uma apresentação breve sobre a modelagem do projeto do Rodoanel, que foi submetida a consulta pública e também eu estou à disposição, se o senhor me permitir, sem prejuízo disso ser enviado também à nossa Secretaria de Meio Ambiente. Tem algumas das perguntas aqui que eu gostaria, se possível, também de comentar. Algumas delas estão associadas à modelagem, então eu vou tomar liberdade de, ao final da minha apresentação, fazer esses comentários. Eu chamaria atenção aqui para três pontos importantes que vão, constam aqui da nossa agenda de hoje. Principal, o ponto um, que são as principais características do projeto, a apresentação da modelagem diretriz, isso é importante que a gente esclareça, essa é uma modelagem que está sendo trazida justamente para que a gente possa ter esse tipo de comentário, esse tipo de discussão. O item dois, os aspectos ambientais relevantes que foram considerados aí nessa modelagem, logicamente que é um sobrevoo, isso depois, oportunamente, a gente pode aperfeiçoar e detalhar, e as contribuições recebidas e qual é a fase atual dos estudos. Em que passo, em que momento nós estamos desses estudos e qual é o cronograma esperado aqui por parte da Secretaria de Infraestrutura. Vamos passar, por favor. Bom, esse projeto, como está concebido hoje, o senhor bem lembrou, o projeto do Rodonão não é um projeto dessa gestão, é um projeto esperado aí já há muito tempo pelos mineiros, não só pela região metropolitana, mas pelos mineiros como um todo, é um projeto que teve um primeiro projeto no DENIT, se eu não me engano, de 2008, ato contínuo foi feito um projeto de concessão para as alças, como o senhor bem lembrou, Norte e Leste, que foram objeto de uma licitação que ao final houve um vencedor, mas não foi adjudicado o vencedor, ou seja, essa licitação foi cancelada, houve a época também anúncios de que o governo federal faria a alça sul e que a prefeitura de Belo Horizonte faria a alça leste, esses dois projetos nunca caminharam, e depois de praticamente quatro anos de latência do projeto, em fevereiro de 2020, o governo do estado retoma o projeto com uma nova formatação, apostando num modelo integrado que viabilize as quatro alças, sul, sudoeste, leste e norte. Por razões técnicas, a conhecida alça oeste, ela não se justifica nesse momento. Eventualmente, no futuro, ela possa ser feita, mas, nesse momento, ela não tem um volume de tráfego identificado que justificaria o volume de investimento. Então, a gente está falando de um anel que, na verdade, ele tem um formato de uma ferradura, essa é a formatação atual do projeto. Esse trabalho, em fevereiro de 2020, ele envolve a contratação de consultorias de engenharia, econômica e financeira e jurídica. Eu vou detalhar depois qual foi a opção institucional de se fazer esse projeto e o porquê disso. Em abril de 2020, foram feitos estudos de pré-viabilidade, de concepção, e aqui, já entrando na primeira pergunta sobre as alternativas que foram analisadas, essas, nós disponibilizamos, podemos disponibilizá-las no Data Room, que, inclusive, é um Data Room que foi aberto e permanece aberto, então, em que impese a consulta pública ter se encerrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós encerramos o prazo para recebimento das contribuições formalmente, mas nós mantivemos o Data Room no site do BDMG, então, quem tiver interesse ainda de acessar a documentação www.bdmg.mg.gov.br barra, páginas, barra, Data Room, hífen, rum, é, perdão, data, hífen, rum, ponto, as, px. depois, deputado, eu passo esse link, se a Assembleia puder dar divulgação, para nós é muito interessante. Então, só para esclarecer, o Data Room permanece aberto para consulta, nós tivemos que concluir, obviamente, porque senão a gente fica recebendo contribuições, não consegue processar todas, mas temos feito reuniões individuais com quem nos solicita. Então, eu queria reforçar isso mais uma vez, a minha agenda está aberta para receber quem julgar conveniente, para discutir esse tema e da minha equipe também. Pois bem, dezembro de 2020, então, ao longo de quase um ano, dez meses, esse projeto é desenvolvido, estudado e a conclusão da modelagem, ela é concluída em dezembro de 2020. Em janeiro, nós fizemos reuniões iniciais com as prefeituras que serão beneficiadas pelo Anel e com o Tribunal de Contas do Estado. E aí, logo em seguida, demos início à consulta e audiência pública, infelizmente, estávamos aí em época de onda roxa, tivemos que fazer dentro de um modelo híbrido, em alguns casos, mas procuramos compensar isso com a abertura de reuniões individuais que tem se realizado até agora. nós concluímos aí as consultas e audiências públicas, como foi dito, após 85 dias, e hoje em que fase estamos? Isso é muito importante, é uma orientação recebida direta do nosso governador. Nós recebemos mais de 650 contribuições, e essas contribuições, nós estamos avaliando cada uma delas, não são poucas, duas delas são, inclusive o senhor citou aqui, a AMDA e também a Prefeitura de Betim, nós vamos depois mostrar, são mais intensas no que diz respeito à mudança de traçado. Isso exige o quê? E aí, deputado, eu tomo a liberdade aqui, eu atuo na área de infraestrutura há bastante tempo e, por vezes, as pessoas dizem que consulta pública é só para cumprir uma formalidade estabelecida em lei. A gente não acredita nisso. Então, a orientação que a gente recebeu do nosso governador, em especial, essas duas mudanças que são mais intensas, elas exigem o quê? Elas exigem que a gente volte para a prancheta para recalcular o quê? O investimento, a demanda, o custo operacional dessas alternativas apresentadas pelos nossos, pela Prefeitura de Betim e pela AMDA. E é nesse momento que nós nos encontramos. nós fizemos aí um pedido adicional à nossa consultoria para poder detalhar esses projetos e a gente tem a expectativa que até o final do mês de julho nós concluamos essas revisões. Então, de fato, nós estamos conduzindo esse tipo de alteração para que a gente possa dar uma resposta embasada. Se for possível, se tecnicamente viável, a nossa intenção é acolher uma das 650 se eu puder acolher a 650. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos nenhum compromisso com nenhum traçado. A gente sabe que muitas vezes esse tipo de projeto traz interesses imobiliários, interesses, enfim, de indústrias e empresas. Não há qualquer compromisso com o traçado. Eu brinco até. Eu não sou nem mineiro, né? deputado. Então, o nosso compromisso é com o projeto. Então, a nossa intenção é poder, na medida do possível, acolher e considerar o maior número de comentários. Só fazer um registro aqui da presença aqui conosco. Encontre-se presente aqui o deputado federal Euclides Peterson, nosso presidente do partido, que eu tenho orgulho de tê-lo como presidente, um amigo, um deputado atuante e que tem contribuído muito com Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Euclides Peterson, pela presença. O secretário Marcato está fazendo a apresentação das alternativas e do estudo em relação à implantação do Rodoanel. E, secretário, quero, só antes de retornar à vossa excelência, dizer que tudo que a vossa excelência colocou é realidade, tem acompanhado a abertura da sua secretaria para discutir as propostas e as alternativas, tenho acompanhado, já tive a oportunidade de conversar com a vossa excelência, mas faço aqui essa consideração reiterando as suas colocações. Faço a palavra, retorno a palavra ao secretário Fernando Marcato. Obrigado, deputado. Bom, com relação, então, à nossa expectativa de publicar o edital até novembro deste ano, então, a gente ainda tem um período de julho para concluir esses estudos complementares e aí poder debater até novembro do ano que vem, perdão, novembro deste ano, a conclusão do trabalho para publicar o edital e aí no início estamos prevendo aí 90 a 120 dias de licitação, isso aí é boa praxe nacional, o governo federal tem adotado até 120 dias, por quê? Porque a gente quer ampliar a concorrência, então, é importante que a gente tenha esse prazo estendido de licitação. Vamos passar? Bom, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, o modelo escolhido é um modelo de parceria público-privada, por que que nós escolhemos esse modelo e por vezes há alguma incompreensão com relação a esse modelo? Haveria duas formas de se fazer este projeto, a forma escolhida pelo Estado de São Paulo, que aí a gente considera como a referência em termos de tipo de obra, porque é uma obra relativamente parecida, o anel de São Paulo, o rodoanel é um pouco maior, mas responde a mesma lógica, qual é a lógica? É uma construção do zero, a gente chama no jargão da infraestrutura Greenfield, o campo verde, não tem obra construída, tem construído do zero, por isso que ele é tão desafiador, e a opção de São Paulo foi o que? Foi fazer por obra pública, ou seja, realiza-se uma licitação em que o governo paga o empreiteiro para construir a obra, e ao final, eventualmente, com essa obra concluída, pode-se fazer a concessão da operação e manutenção do trecho, essa foi a opção de São Paulo, só que São Paulo construiu o anel e ainda não concluiu ao longo dos últimos 20 anos, uma série de problemas, a construção via obra pública tem uma série de desafios, e o maior deles, talvez, seja ter o recurso disponível para a construção. Isso nós, deputado Zé Reis, tudo bem, isso nós não temos, infelizmente, o recurso que hoje está reservado no acordo da Vale, ele não é suficiente para fazer frente a 100% do anel, então a gente adota um modelo de PPP, como é este modelo? É um modelo em que eu contrato uma única empresa, por meio de licitação, por óbvio, e essa única empresa fará o quê? Ela vai construir as alças, ela tem a obrigação de construí-las e ao final operá-las durante 30 anos com a cobrança de pedágio. Então, qual é a estrutura de financiamento? Uma parte, eu uso o recurso que virá do acordo do termo de reparação com a Vale, para remunerar esta empresa que vai construir as alças, mas um pedaço desse dinheiro, dessa obra, ela precisa ser financiada pela própria empresa. Então, o que a empresa faz? Vai no BNDES, pega um empréstimo, faz a obra e ela é remunerada ao longo de 30 anos por meio do pedágio. Este é o modelo de concessão adotado. Há pessoas que dizem, mas isso é bom? Não seria melhor o governo fazer tudo por obra pública? Como eu disse, o Brasil tem um problema estruturante de realização de obras públicas ainda mais deste tamanho e a experiência de São Paulo nos mostra que o Anel de São Paulo não está concluído depois de 20 anos porque adotou este modelo. Nós não quisemos adotar esse modelo, quisemos ter a certeza de que esse Anel vai ser realizado. Então, foi a opção que fizemos e que ela nos parece ser a mais adequada dentro deste modelo. Qual é o desafio que esse modelo nos traz? Eu tenho que olhar esse projeto de maneira integrada e ao longo de 30 anos. Para eu dar viabilidade para esse projeto, para que eu possa ter players interessados, inclusive estive em São Paulo essa semana que passou, segunda e terça, me reunindo com empresas espanholas, fundos de investimento, testando o interesse em participação deste projeto, o que felizmente foi confirmado. Foi confirmado porque a gente está com cuidado de desenhar um projeto que seja factível do ponto de vista da atração de investimentos privados. Qual que é o desafio? Eu preciso assegurar, primeiro, que o investimento seja um investimento a um preço adequado, estamos usando aí as referências públicas de preço, isso foi orçado pela nossa consultoria. Segundo, eu preciso garantir o quê? A captura de demanda, o que isso quer dizer? Eu preciso, primeiro, tirar o maior número de carros do anel viário atual de Belo Horizonte e capturar o maior número de carros e de caminhões. Este projeto, ele é tanto mais benéfico para a sociedade mineira, quanto mais carros e caminhões ele conseguir trazer para dentro. Não adianta eu ter um anel, um novo anel rodoviário, um rodoanel, e eu tenho um monte de rotas de fuga ou eu não, o meu traçado é tão ruim que eu não consigo capturar a demanda. Então, esse é o nosso desafio e aqui uma das perguntas já feitas, depois eu vou comentar, se foram feitos estudos de demanda. Sim, a nossa consultoria é a Sistra, que é uma empresa francesa, enfim, atua em Minas de maneira bastante presente e ela tem uma rede que a gente chama a rede de carregamento, do mesmo jeito que a Fundação Dom Cabral tem. Essa rede, ela estima qual é o fluxo, origem e destino na região metropolitana e qual o perfil de carga e o perfil de carros. Então, é isso que é feito, essa estuda de demanda, além disso, é feito contagem de tráfego. Então, você vai lá com gente em campo, faz pesquisa dizendo, se eu tivesse um rodonel, você iria daqui até ali, você iria do centro de uma área industrial até outro local, você pagaria pedágio? Então, este estudo é feito para justificar a demanda. Por isso, e é isso que eu queria ressaltar, que quando a gente fala em mudança de traçado, não basta só eu analisar qual é o novo valor do traçado. Eu preciso fazer um novo estudo de demanda para entender se eu vou capturar mais ou menos demanda. É por isso que nós estamos fazendo esses estudos para poder confirmar que a demanda vai se manter. Então, esse é o primeiro ponto importante. Além disso, obviamente, a nossa ideia é reduzir recursos públicos, o quanto mais eu conseguir diminuir de impacto recursos públicos, aqui ditos, os recursos que constam no termo de reparação com a Vale melhor. E existe um estudo também de viabilidade socioambiental. O que que a lei 11079, que a lei de PPPs e concessões, nos exige? É que façamos os estudos que chamam diretrizes para o licenciamento ambiental. É esse estudo que nós realizamos e que estamos aperfeiçoando. E aí é um ponto importante. É o EIA-RIMA? Não, não é o EIA-RIMA. O EIA-RIMA será feito tão logo o contrato seja assinado com a empresa selecionada. Isso, de novo, não é uma opção nossa, nós poderíamos até eventualmente fazer o EIA-RIMA, mas a legislação diz que para se viabilizar um APP é necessário as diretrizes ambientais. E é disso que nós estamos fazendo, é assim que o governo federal faz, assim que o governo de São Paulo faz, assim que todos os demais governos fazem quando estão moderando o PVP. Então, eu queria deixar isso claro. Agora, significa que nós não vamos fazer o EIA-RIMA? Lógico que não. Uma vez esse contrato assinado, iniciam-se os estudos ambientais, socioambientais. E aí a pergunta, mas secretário, e se esses estudos mostrarem a necessidade de condicionantes? Nós já alocamos recursos para as condicionantes, por óbvio, vão apresentar, e nós vamos ter que fazer. Ninguém vai fazer o Anel sem o licençamento ambiental e mais, sem as audiências públicas e as consultas públicas exigidas pela legislação para se realizar um EIA-RIMA e um licençamento ambiental. Então, acho que isso é um ponto que eu queria chamar a atenção, que às vezes há alguma incompreensão. Nós vamos fazer estudos se o traçado de diretriz que é o final for definido. Precisar de correções em função de questões ambientais? Senhores, não tenham dúvida, faremos estas alterações. Faremos estas alterações. O que a gente tem hoje é indicativos de que este traçado ou aquele traçado ou o traçado final que será selecionado, ele vai ser passível de licenciamento. Agora, se houver algum tipo de intercorrência, nós teremos que lidar com ela. Mas, novamente, é assim que se estrutura a PPP, é o que a legislação nos estabelece. E, por fim, promover um fluxo rápido e seguro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa ter traçados que sejam racionais. O pessoal brinca que, no passado, no Brasil, faziam-se traçados sinuosos porque isso interessava aqueles que construíam as rodovias. Espero que isso seja só uma brincadeira, mas a verdade é que hoje a gente precisa, para ter uma rodovia que a gente chama classe zero, isso quer dizer que é a rodovia de primeiro nível, a gente precisa ter um traçado racional, porque, senão, eu não consigo desenvolver uma velocidade adequada e aí esse anel vira uma pista urbana, o que a gente não quer. Vamos passar, por favor. Este é o traçado que foi submetido à consulta pública. Foram feitos, e aqui foi mencionado estudos de pré-viabilidade, e, em princípio, optou-se por esse traçado. 100 km de extensão, 60 meses de obra, estamos falando de um volume diário médio de carros de 32 mil, um CAPEX, ou seja, um investimento inicial de 5,1 bi, e aqui está descrito cada um. E eu vou mostrar depois, um pouco mais à frente, quais são as sugestões de alteração deste traçado. Um ponto que eu queria chamar a atenção e que isso conversa também com a questão do impacto ambiental, o Rodoanel, ele tem um princípio, uma característica que é de ser um corredor para que os grandes veículos de carga não entrem em Belo Horizonte, não entrem na região metropolitana. Consequentemente, ele tem que ter uma velocidade adequada, como eu disse, mas acima disso ele tem que ter poucos acessos. Então, o Rodoanel terá acessos controlados e nós estamos falando de 12 a 14 acessos ao longo dos 100 quilômetros. O que que isso quer dizer? Que você não vai conseguir acessar o anel que não através destas entradas. Isso tem um motivo técnico e tem um motivo socioambiental também que é mitigar o impacto da ocupação do entorno. A partir do momento em que eu bloqueio o acesso à rodovia e que ele só pode ser feito por acessos controlados, eu gero desincentivo para uma ocupação desordenada na margem. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa chamar atenção, que é uma forma de mitigar o impacto do próprio anel e que ganha também porque você melhora o fluxo e diminui intercorrências. vamos passar. Esse é o cronograma que está previsto em audiência pública. Nós temos aí, são obras longas, não tem como fugir, são obras de... E aí eu chamaria atenção, se a gente considerar 22, olha, LP, LI, a gente está considerando ali 2024, quer dizer, 23, 24, estamos colocando uma gordura para a LI, a LP sai antes. Elaboração dos projetos entre 22 e 23, ou seja, os projetos executivos são elaborados depois pela concessionária, as desapropriações tendo início em 23, que é quando eu já começo a concluir os projetos, e as obras começando em 24. Então, é um projeto desafiador e que você vai ter todo um processo de preparo desse projeto anterior para que você possa, então, ao final, fazer as obras. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, a gente está na fase inicial do projeto, mas ainda vai ter um longo caminho no que diz respeito ao meio ambiente, que é a obtenção dessa licença prévia e depois da licença de instalação. Vamos passar, por favor. Bom, como eu disse aqui, o modelo é um modelo de concessão, chamado aí tecnicamente concessão patrocinada com aporte de recursos públicos, quais são esses aportes? 3,5 bi que estão inicialmente reservados no acordo de termo de reparação, e existe também algumas contraprestações que são pagas de maneira pontual para mitigar alguns riscos ao longo do projeto. O critério de julgamento dessa licitação vai ser o de menor contraprestação ou aporte. O que a gente quer? Que esse valor de 3,5 seja menor. Então, é isso que a gente vai pôr em licitação. Quem pagar, quem se comprometer a fazer a obra, fazer o projeto por menos de 3,5 que nós estamos disponibilizando como aporte de recurso, leva. Isso vai ser feito na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, com toda a transparência. Hoje, os grandes projetos de infraestrutura são feitos na B3. A gente sempre vê lá o ministro Tarciso batendo o martelinho ali. É isso que a gente pretende fazer também com o apoio da B3, roadshows, enfim, com toda a governança que esse tipo de projeto exige. Será uma concorrência internacional? O que isso quer dizer? Nós não teremos barreira à entrada para que investidores internacionais participem. Nosso interesse é esse, que haja participação, logicamente que a gente precisa ter as garantias contratuais para evitar que alguém abandone o projeto. Mas isso existe, todo um arcabouço pronto para isso. E teremos também o que a gente chama de verificador independente ao longo dos 30 anos. Esse verificador independente ele vai auditar se as condições contratuais estão sendo cumpridas. E aqui é um ponto que eu queria chamar atenção para esse tipo de modelo de contrato é que, na verdade, a gente contrata um serviço. O que é esse serviço? Se o empreiteiro ou o vencedor, o concessionário vai fazer a obra com 5 milhões mais caro ou 5 milhões mais barato, isso é responsabilidade dele. O custo de reequilíbrio ou de aumento de custo, o risco, não está alocado para nós, está alocado para o concessionário. Isso é muito importante. Onde que eu vou cobrá-lo? Eu vou cobrá-lo na qualidade do pavimento, eu vou cobrá-lo para saber se tem congestionamento ou não tem. Por exemplo, se houver, ao longo do projeto, o anel, digamos, que tenha mais tráfego de caminhões que a gente não previu, isso começar a congestionar, existe obrigação da concessionária de criar mais uma faixa de cada lado para que o fluxo possa fluir de maneira adequada. então a gente vai cobrar também, por exemplo, SAMU, guincho, controle de incêndios na margem, aqui já respondendo algumas perguntas, também, passagem de fauna, isso vai constar, então, isso é praxe hoje, você colocar passagem de fauna, seja aérea, seja por baixo da rodovia, para evitar atropelamento, então existe um arcabouço previsto e mais, o concessionário é cobrado com base nisso, se ele descumprir, sabe o que vai acontecer? Eu não dou o reajuste da tarifa que ele tem direito, ou eu aplico uma multa pesada e assim sucessivamente. Então, é assim que é montado esse contrato, esse é o modelo que nós optamos, vamos seguir por gentileza. Bom, falando das características da rodovia, é o que eu disse aqui, estamos falando de classe zero, o que é classe zero? Essa é uma classificação internacional para você dizer que não é classe um, é classe zero, ela tem uma qualidade melhor, é a melhor qualidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho o conceito que é utilizado aí, rodovias que perdoam ou rodovias que abraçam, são rodovias que tem que ter defensas metálicas ou defensas específicas, caso o motorista durma no volante, ele não vai se acidentar gravemente, eu tenho que ter uma curva, uma geometria da curva que não seja muito intensa para que o motorista não perca o controle, eu tenho que ter o que a gente chama aqui o IREP, que é um padrão internacional de classificação para veículos e pedestres e ciclistas, então, uma preocupação com passarelas, uma preocupação com ciclistas, então, existe toda essa preocupação que uma rodovia desse porte precisa ter, rodovia classe zero, padrão de segurança IREP, que é um, isso inclusive é editado pela Federação Internacional de Automobilismo em parceria com outros órgãos internacionais. Um outro ponto que é uma inovação desse projeto, que é o que a gente chama do free flow ou o fluxo livre, nós não teremos mais praça de pedágio no Rodoanel. Então, quem passar pelo Rodoanel vai achar, bom, mas cadê o pedágio? O Rodoanel terá que, quem passar pelo Rodoanel, primeiro, vai pagar pela quantidade de quilômetros que ele utilizar. Então, se ele utilizar um quilômetro, ele vai pagar por um quilômetro, se ele utilizar dez quilômetros, ele paga dez quilômetros. Terá também o desconto de usuário frequente. O que é isso? Quanto mais eu utilizar o anel, menos tarifa, a tarifa cai. Aí vocês vão me perguntar, mas qual é a forma de se fazer isso? Primeira forma é o famoso tag. Hoje, quem tem o sem parar, connect car, você vai ter o tag e esse tag será distribuído, inclusive, gratuitamente no primeiro ano para todo mundo que passar no Rodoanel. Mas vamos imaginar uma situação em que eu não uso o Rodoanel. Eu tenho outra, eu moro no Vale do Jequitinhonha, venho pouco a Belo Horizonte e por algum motivo eu tenho que usar o Rodoanel e não tenho o tag. Haverá 11 formas de pagamento alternativas do pedágio. Então, eu posso passar no Rodoanel e chegando em casa eu entro na internet ou paro no posto, no aplicativo e faço o pagamento. Então, essa é uma outra forma de pagamento também. Então, você vai ter formas facilitadas de pagamento, lembrando que hoje a legislação federal foi passada a questão de um mês, ela trouxe facilidades para a questão do free flow. Então, isso torna o uso proporcional mais justo. Como eu disse aqui, e os pórticos de cobrança, que serão pórticos assim, tirando foto das placas, estarão nos 14 acessos da via. Por isso, também é importante eu controlar a via, porque daí quem entra e quem sai, eu tiro uma foto e cobro o pedágio. É assim que vai funcionar. eu vou trazer aqui uma cláusula específica sobre o ESG, Governança Ambiental, Social e Corporativa, e como eu disse aqui, um elevado nível de atendimento ao usuário, socorro médico, mecânico e ambiente estatal, fiscalização eletrônica e presencial, integração com as forças de segurança, agentes de trânsito, controle de pista e móvel. Um ponto importante é que existe obrigação da concessionária com um carro a cada duas horas percorrer todo o anel para ver se não tem invasão, para ver se não tem gente parada no acostamento, para ver se não tem queimada. Então, esse serviço vai estar incluído no contrato. Vamos passar, por favor. Aqui são as cláusulas de ESG. Essa é hoje, vamos dizer, a palavra em termos de investimentos sociais e de responsabilidade social das empresas. em inglês e em português é ASG, meio ambiente, social e governança. O que nós criamos? Eu diria que esse é o primeiro projeto de infraestrutura que terá uma cláusula com esse tipo de detalhamento e esse tipo de governança ESG. Toda uma preocupação em que a nossa concessionária contratada tenha que ter, obviamente, com gestão de saúde e segurança do trabalho. uma política de recursos humanos com promoção à diversidade, isso consta em contrato. Uma aderência, isso está explícito na cláusula à Agenda 2030 das Nações Unidas e também ao relatório, do relatório especial das Nações Unidas de Direitos Humanos e Empresas. O que isso significa? significa que a empresa que vencer a licitação ela terá que conduzir uma auditoria em direitos humanos e impactos socioambientais para tocar os seus projetos. Isso existe uma metodologia própria, é algo ainda que não está muito difundido no Brasil, mas que a gente vai ser pioneiro nisso, é um conjunto de empresas, think tanks, fazem isso, então vai haver essa exigência. E aí, o que é isso? eu vou dar um exemplo, senhores, para quem conhece o projeto de Belo Monte, talvez não saiba, mas ao se levar mais de 10 mil, 20 mil funcionários para construir Belo Monte, houve um problema, porque houve, iniciou-se um problema de exploração sexual infantil próximo ao canteiro de obras. e ao final, a concessionária foi responsabilizada por isso. O que que essa auditoria exige? Ela exige que a empresa tome medidas e identifique quais são esses riscos para que a gente evite este tipo de violação. Então, é disso que a gente está falando, a gente está falando de redução do impacto dessas obras que são muito relevantes na vida das pessoas e das comunidades. Código de Conduta, Treinamento e Qualificação de Mão de Obra. No que diz respeito ao meio ambiente, os mais altos padrões como inventário de gases de efeito estufa e metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, gestão de recursos naturais, resíduos e eficiência energética no momento da gestão. Inclusive, nós já temos no Data Room um estudo realizado pela Associação Brasileira de Cimento Portland sobre a adoção de tecnologia de cimento e não de asfalto betuminoso no Rodoanel. Isso gera reduções consideráveis de emissões de carbono. Então, esse estudo já consta como referencial no nosso Data Room. E, por fim, governança e compliance. Eu não posso falar em trazer empresas estrangeiras se eu não tiver um forte regime de governança e compliance. Lembrando que a nossa secretaria instituiu um comitê de proteção de LGPD e de compliance. Isso é, a gente sabe que no setor da infraestrutura, a Lava Jato está aí para mostrar, é um dos setores mais sensíveis no que diz respeito a compliance e o nosso edital traz exigências bastante restritivas para que a nossa concessionária siga padrões adequados de governança e de compliance. Então, essa é uma tentativa já, desde logo, de mitigação de impactos que a gente sabe que uma obra desse tamanho gera. a concessionária só poderá trabalhar conosco se seguir esse tipo de padrão. Vamos seguir, por favor. A gente está falando de benefícios de 0 a 1,3% na produtividade. Por quê? Porque o fluxo de cargas vai ser mais rápido, a gente vai tornar o Estado mais produtivo. Um aumento potencial de 7 a 13% no PIB da região metropolitana, mais de 500 milhões em ISS para os municípios, 10 mil empregos gerados durante a implantação, redução de 200 óbitos pelo menos, redução de mais de mil acidentes ao ano, de 30 a 50 minutos de trânsito quando comparado ao anel viário atual, 30% do tráfego central sendo reduzido, 5 mil veículos comerciais sendo capitulados. Aqui já respondendo a uma das perguntas, isso aqui a gente está falando só de caminhões e veículos comerciais e 10% de emissão de CO2. Esses são os benefícios trazidos aí, estimados aí para esse projeto. Vamos seguir, por favor. Bom, algumas preocupações foram ditas aqui, vargem das flores é um problema, é uma preocupação, o anel, o nosso projeto traz aí, o traçado diretriz, traz aí algumas preocupações de como mitigar isso, a gente está falando da distância do traçado para o manancial, então existe aí um esforço considerável para essa redução e no que foi dito aqui, Serra da Calçada e Rola Moça, as mitigantes são túneis e viadutos que estão sendo considerados. Depois a gente pode detalhar isso mais aprofundadamente. Vamos descer, por favor, vamos seguir. aqui são algumas das exemplos, por exemplo, passagem de fauna é um dos exemplos de como a gente está considerando, a questão da drenagem que é muito importante, isso foi levantado ao longo da consulta, como capturar, por exemplo, um acidente de produtos químicos nos locais mais sensíveis, por exemplo, próximos a mananciais, ter um sistema específico de drenagem para capturar esse tipo de acidente, isso é uma prática internacional e esse tipo de sistemas estão sendo considerados e colocados como referencial, ou seja, no momento do licenciamento ambiental, a gente já está reservando recursos para poder permitir esse tipo de mitigador ambiental. Vamos passar, por gentileza. Bom, outras preocupações no que diz respeito, por exemplo, supressão de vegetação nativa, a ideia que foi trazida inclusive pela nossa secretária Marília da criação de corredores ecológicos, inclusive a gente tem conversado com os representantes da sub-bacia da região onde o traçado norte é o poderoso vermelho e outras entidades intercepta, então estamos conversando sobre esse tipo de mitigador do corredor ecológico, as áreas cársticas também é uma preocupação com sistemas de drenagem, mapeamento prévio subterrâneo, mapeamento de cavidades por óbvio e a compensação espeleológica. Vargem das flores, o sistema de drenagem está sendo considerado, a questão da ocupação, como eu disse aqui também é uma preocupação, como tratar isso, inclusive temos já dialogado com a Prefeitura de Contagem a respeito do tema, áreas contaminadas ou reabilitadas na área sudoeste, por exemplo, verificação de passivos ambientais e possível reabilitação, o monumento natural da Serra da Calçada e Rola Moça, o desvio do traçado e desafetação de áreas com compensação pela desafetação, sítios arqueológicos e mineração, avaliação dos sítios e desvio do traçado, se for o caso, cursos da Ágora de classe especial, sistema de drenagem e desvios pontuais, se for o caso, aquíferos de interesse para abastecimento público, formação cauaia, soluções de engenharia durante o projeto executivo para evitar a contaminação, novamente, isso vai ser objeto de licenciamento ambiental, e alto potencial espelhológico, mapeamento de cavidades naturais subterrâneas e compensação espelhológica e ajustes do traçado, se for o caso. Então, o que eu queria trazer aqui é que a gente tem o traçado diretriz, e o traçado que vai constar da licitação é o diretriz, mesmo que seja alterado agora em função das contribuições. O que se faz depois são os projetos executivos e o EIA-RIMA com o licenciamento que permite os mitigadores pontuais em cada um dos casos. Vamos passar, por favor. Bom, aqui eu já passei, eu não vou tomar mais o tempo dos senhores, mas nós temos aí um conjunto de mitigadores ambientais considerados com custos reservados no projeto, isso é muito importante, nós reservamos recursos para fazer frente aos mitigadores ambientais. Vamos seguir. Como eu disse aqui, Vargem das Flores, um pouco mais detalhado, a gente tem a distância do traçado diretriz, que é a Alço Oeste, para o Manancial, estão falando aí da ordem de dois quilômetros nos locais mais próximos, entre 1,3 e 2 quilômetros, então é uma preocupação, mas também a gente está preocupado aí em que o traçado não se aproxime muito do Manancial. Vamos seguir. Bom, como eu disse aqui, alguns ajustes no traçado, alterações que possam distanciar da represa, como no exemplo do cruzamento com a 040, dispositivos de drenagem, nós já conversamos sobre isso, projetos de engenharia que tem que ser de qualidade, com a geometria e qualidade de pavimento para favorecer situações e evitar os riscos de acidente, sistema de monitoramento, monitoramento via câmera 24 horas, permitindo acionar as equipes de meio ambiente rapidamente e bacias de contenção para evitar também com mantas permeáveis ao longo das drenagens que vertem para a represa. Então, aqui são algumas dos mitigadores. Alça Sul, depois a gente pode detalhar, eu acho que tem aí uma preocupação com túneis e viadutos para evitar um impacto maior na Alça Sul, vamos passar, já tem mapeado o potencial espelhológico e os processos de desapropriação, também um plano de gestão social, inclusive nós já iniciamos discussões com a Defensoria Pública e queremos iniciar também com o Ministério Público para que a gente possa criar protocolos adequados de desapropriação e realocação de pessoas. Então, existe essa nossa preocupação e isso já está considerado, inclusive com custos relevantes dentro do projeto que serão considerados para fazer desapropriações e desocupações de maneira ambientalmente e socialmente responsáveis. Bom, sobre as consultas e audiências públicas, como eu disse, nós recebemos mais de 51 mil visitas no nosso Data Room, o Data Room continua aberto, tivemos aí cinco audiências públicas realizadas, foram feitas do 5 do 2 de 21 até 28 do 4 de 21, com participação, a gente não desconsidera fazer outros eventos e encontros quando a nossa decisão sobre o traçado tivesse sido tomada, vamos seguir. fizemos mais de 41 reuniões de alinhamento, 7% com a sociedade civil, 27% com entidades ambientais, 29% com municípios e 37% com potenciais licitantes. Então, esse tema, como eu disse, são mais de 41 reuniões, nós temos recebido aí, sempre que nos pedem, a gente tem participado e tem recebido os representantes que tiverem interesse. Quais foram as contribuições? Mais de 650, 46% associadas ao traçado diretriz, maior parte das revisões referentes à Alça Sul, que já estão sendo contempladas nesse estudo, 19% sobre o impacto ambiental, 8% sobre a modelagem econômica financeira, 17% sobre os projetos de engenharia e questões tributárias e 6% de desapropriações e 4% de outros. Então, isso aqui está mapeado o tipo de contribuição que nós recebemos e como elas estão sendo processadas. Essas contribuições, inclusive aquelas que vieram de manifestação oral e chat nas transmissões das audiências, estão todas sendo consideradas. Como eu disse, mais de 650. e aqui eu queria trazer de maneira breve, eu sei que o meu tempo aqui está expirando, os traçados solicitados de aprofundamento, notadamente, da AMDA e do Fórum Permanente São Francisco, Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, que é este traçado de eletriz vermelho, que é puxar o anel para mais próximo a Belo Horizonte, ali na altura do Olhos da Água e fazer esse traçado mais próximo à capital. Então, essa foi a sugestão que recebemos da AMDA e a sugestão recebida da Prefeitura de Betim está em roxo, que é um traçado que sai um pouco da zona mais adensada de Betim e joga para fora de Betim. Então, esse é o traçado roxo, ele conecta a linha em contagem, quais os desafios de Betim, da AMDA o desafio é saber se eu vou capturar mais demanda e quais os impactos de custos que isso vai gerar em função de ser uma área um pouco mais adensada. O traçado de Betim tem um desafio de saber qual é a demanda que ele captura e qual o impacto na vargem das flores. Então, essas são, vamos dizer, hoje, como eu disse, nós temos estudado esses traçados e daremos uma resposta sobre eles até julho, no próximo mês, até o final do mês, teremos aí uma posição sobre esses traçados, o que também é possível eventualmente que ambos os traçados se conversem e que a gente acolha ambos os traçados. Então, isso está sendo estudado e a gente vai trazer uma resposta final sobre isso até o final do mês de julho. Vamos seguir. Bom, como eu disse, compilação e avaliação das contribuições, desde maio a gente está estudando, como os senhores podem ver, nós estudamos de fevereiro a dezembro. Em maio nós concluímos as audiências e vamos estudar até julho. Então, maio, junho, julho, estamos aí com três meses e pouco, três meses e meio, estudamos o projeto durante dez meses, então a gente está falando de mais de um terço do tempo utilizado do projeto que está sendo utilizado agora para a revisão das contribuições. teremos um processo de revisão até agosto, as aprovações necessárias entre setembro e novembro e aí a realização do leilão, se Deus quiser, até novembro. É isso. Deputado, eu estou à sua disposição, à disposição dessa comissão, se o senhor julgar conveniente, eu posso rapidamente aqui passar cada uma das perguntas, mas aí o senhor nos conduz aqui, por gentileza. eu agradeço ao secretário Fernando Marcato pela explanação inicial, quero passar a palavra aqui ao registrar a presença aqui dos nossos ilustres deputados, deputado Zé Reis, deputado Asseline Laviola e quero passar aqui, nós estamos tendo a honra de receber aqui o deputado federal Euclides Pettersen, quero, antes de passar a palavra aqui aos inscritos, eu quero passar para as considerações iniciais aqui o deputado Euclides Pettersen, ver se o deputado Zé Reis quer fazer as considerações aqui e a deputada Asseline Laviola com a palavra deputado Euclides Pettersen. Bom dia a todos, primeiramente quero parabenizar o deputado Noraldino, deputado esse que para nós do PSC uma vez estou como presidente estadual do partido é para nós uma honra muito grande ter vossa excelência como deputado estadual juntamente com os outros nossos deputados também Gustavo Mitri Raul Belém e parabenizar aqui também o secretário pela sua explanação foi de maneira muito eficaz tenho certeza que o governo está sendo muito bem representado com o seu nome na pasta pode ter certeza que estamos juntos nessa caminhada principalmente no que tange na infraestrutura do nosso estado e também através do governo federal onde nós estamos buscando cada vez mais alavancar o nosso estado nós tivemos até mesmo é importante ressaltar que nós tivemos uma batalha agora de um benefício para o estado que é a inclusão da Sudene tem mais 81 municípios aqui de abrangência boa parte no leste de Minas que teve um veto do presidente através do Ministério da Economia redigiu errado a matéria então nós já estamos buscando junto ao presidente Bolsonaro o próprio ministro Guedes já reconheceu esse erro e nós vamos derrubar esse veto isso é por unanimidade lá naquela casa entre os líderes de partido entre também o presidente da Câmara Arthur Lira e também o nosso presidente do Congresso Rodrigo Pacheco é um ganho para Minas Gerais é um ganho para mais 81 municípios de Minas Gerais que com certeza terá mais competitividade para estar atraindo grandes indústrias grandes empresas e não só as de fora mas também valorizar as que já existem então isso aí Minas Gerais que ganha cumprimentar aqui minha amiga Celise Laviola Celise é votada praticamente nessa região toda do leste é uma guerreira tenho certeza que está lutando também né Celise para a gente conseguir essa derrubada desse veto cumprimentar o deputado estadual também que está aqui presente com a gente pode ter certeza que nós estamos lá à disposição tá deputado no mais que o presidente conduza essa sessão da maneira que está conduzindo obrigado deputado Euclides Petters pelas contribuições é um orgulho muito grande tê-lo como presidente como do partido e como amigo as palavras para as considerações iniciais deputado Zé Reis em seguida deputado Celise Laviola e passaremos a palavra para os inscritos de acordo com as inscrições primeiramente passaremos a palavra ao prefeito de Betim logo em seguida passamos a palavra para o senhor Ricardo Rocha vice-prefeito municipal de contagem e logo em seguida o representante da prefeitura de Belo Horizonte a senhora Maria Dálcio o senhor Enio nosso querido superintendente do Ibama Júlio César Grilo e os demais inscritos com a palavra o deputado Zé Reis presidente Noraldino na primeira hora parabenizar pela audiência de um momento tão delicado de pandemia de dificuldades mas você traz a baila traz a luz um assunto tão recorrente para de tamanha importância para o estado de Minas Gerais para a região metropolitana que vemos ali na apresentação do grande dedicado Fernando Marcato com todos os benefícios com todos os critérios ambientais econômicos nos traz também a condição de evitar 200 mortes ou seja é um empreendimento extraordinário então quero aqui mais uma vez parabenizar não só pela condução séria dessa comissão mas também pela iniciativa do requerimento que propiciou uma abertura de discussão juntamente com os prefeitos com os municípios com a secretaria CEINFRA que aqui o Fernando Marcato da mesma forma a secretaria de meio ambiente aqui quero cumprimentar o grande diretor Augusto Malardi como carinhosamente conhecemos por Malardi e da mesma forma a subsecretária de regulação ambiental a Ana Carolina que ambos representam a secretária Marília secretária Marília que vem fazendo um papel de destaque frente a secretaria de meio ambiente que até então conhecíamos uma secretaria de entrave uma secretaria de atraso para todo o estado de Minas Gerais e agora a gente vê novos rumos acontecendo o deputado Euclides Peterson é uma grata satisfação de conhecê-lo conheço a sua história conheço o seu trabalho junto ao Congresso Nacional junto a bancada mineira e a oportunidade de ladear nessa importante reunião que discute o anel rodoviário da região metropolitana mas também discute as diversas outras obras importantes por todo o estado de Minas Gerais e nós que vimos lá do sertão eu particularmente do norte de Minas é uma grande oportunidade de estar aqui da mesma forma cumprimentar o Breno Logbookse subsecretário de obras enfim é uma satisfação deputado Noraldino de estar aqui participando nessa manhã de sexta-feira que poderíamos estar em qualquer outro lugar mas graças a sua visão estamos aqui discutindo justamente os impactos ambientais os impactos do rodoanel de toda a região metropolitana e também de todo o estado de Minas Gerais parabéns conte com esse deputado muito obrigado deputado Zé Reis eu passo a palavra para a deputada Celis Laviola para as considerações e indago aqui se puder colocar no chat se o deputado Mauro Tramonte vai querer fazer o uso da palavra para as considerações iniciais por favor responda no chat aí será uma honra se o deputado estiver disponível com a palavra a deputada Celis Laviola para as considerações iniciais bom dia quero cumprimentar o nosso presidente deputado Noraldino pelo grande trabalho que ele faz à frente dessa comissão viu eu que há tempos que ele vem comandando essa comissão e com muita seriedade com muita propriedade porque a comissão trata exatamente das pautas dele das preocupações dele e ele faz esse trabalho de uma forma que acho que a casa toda respeita aceita e defende a permanência dele porque realmente é um trabalho sensacional e essa discussão de hoje viu o cumprimento também o nosso querido Euclides amigo lá da nossa região deputado Zé Reis o nosso secretário Fernando Marcato que está aqui conosco o Breno e dizer que essas presenças né presidente é que engrandecem o trabalho da comissão e mostram que realmente seu trabalho é reconhecido quando o secretário vem vem expor vem mostrar mostra que realmente assim seu trabalho é reconhecido é reconhecido pelos secretários e eles estão aqui para fazer a exposição e para dizer o que é importante essa é uma obra que realmente os impactos ambientais tem que ser analisados e discutidos né e a exposição do secretário muito clara muito efetiva mostrando os reais a realidade da obra isso é muito importante então secretário obrigado pela presença e por nos esclarecer tantas coisas e presidente obrigado pela propriedade da comissão da forma como você vem conduzindo e da forma que vamos chegar a uma solução que atenda né sem ferir o nosso meio ambiente tudo correndo muito bem parabéns pela iniciativa pelo tema que está sendo discutido muito obrigado nossa querida deputada Celise Laviola deputado Mauro Tramonte se encontra presente ele estava presente mas acho que ele tinha uma outra reunião enfim se o deputado quiser fazer uso da palavra assim que ele tiver a disponibilidade ele pode fazer as suas intervenções passo a palavra para as suas considerações ao prefeito municipal de Betim prefeito Vitório Medioli muito obrigado pela presença prefeito prefeito o áudio do senhor está desligado nós não estamos conseguindo ouvir não nós não estamos conseguindo ouvir tem que ligar o áudio nós estamos sem áudio o problema o problema o problema é aí prefeito na conexão aí no áudio daí se o senhor puder trocar o dispositivo de microfone pode ser que haja solução estamos com dificuldade no áudio do prefeito do prefeito Vitório Medioli eu peço a assessoria da comissão para entrar em contato via telefone com o prefeito Vitório Medioli enquanto isso passamos para as considerações iniciais ao senhor Ricardo Rocha representando a secretaria a prefeita municipal de contagem com a palavra o senhor Ricardo Rocha deputado Noraldino vamos garantir a fala do Vitório acho que é importante a gente ouvir o Vitório eu solicitei aqui a assessoria da comissão para entrar em contato telefônico com a prefeitura de Betim porque o o áudio o problema prefeito a assessoria da comissão vai estar ligando para o senhor agora que o problema é na na conexão aí só para conferir se o problema é no microfone do prefeito o Malar secretário diretor Malar escuta e consegue utilizar o áudio vamos lá você pode falar você pode ligar o áudio aí não está conseguindo agora deu agora liberado bom dia ah tá liberou só fazer uma confirmação aqui o Júlio Grilo seu áudio você pode ligar o áudio do Júlio Grilo para fazer um teste Júlio está ligado o áudio Júlio Júlio Grilo vocês podem ligar podem ligar o áudio aqui do Júlio só para fazer o teste o Júlio o seu áudio está ligado você pode falar ousado nós estamos com problema na desliga o áudio por favor do Enio liga o áudio do Enio por favor para fazer esse teste eu suspendo a reunião por cinco minutos para a adequação do sistema remoto e da Prefeitura Municipal de Contagem representando aqui a senhora Marília Aparecida Campos com a palavra o senhor Ricardo Rocha eu solicito solicito a consultoria e aos e a quem se encontra aqui para poder conversar mais baixo para a gente poder conduzir de forma melhor a reunião com a palavra com a palavra o senhor Ricardo Rocha vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Contagem a sua ausência com a palavra a senhora Maria Tereza Camissão Mesquita Secretária Municipal de Contagem falei boa tarde há pouco mas ainda é bom dia né gente tudo bem vocês estão me escutando sim o nosso vice-prefeito me parece que não está não foi encontrado agora na reunião ele queria falar né mas a posição do município de Contagem é em relação a nossa grande preocupação com a represa de Vargem das Flores né a gente sabe aqui que a gente tem dois interesses metropolitanos um jogo né a gente tem uma articulação viária mas a gente tem a questão do abastecimento e a proteção daquele manancial que é primordial não só para o município de Contagem quanto para a região metropolitana como um todo né a Vargem das Flores hoje abastece 40% da região metropolitana então a gente então a gente tem realmente a gente vê esse projeto com muita cautela né esse projeto passando pela Vargem das Flores o nosso o nosso posicionamento é de que ele não passasse por lá não há assim uma posição de ser contra o Bodoanel muito pelo contrário a gente entende da importância da articulação viária muito embora para Contagem essa articulação viária não seja assim tão relevante pois nós temos os nossos distritos e nociais nossas áreas com outras interligações que não necessariamente o Bodoanel seria essa grande articulação viária para o município mas entendemos sim a importância dele para a região metropolitana como um todo o nosso grande questionamento realmente não só com relação à questão ambiental é com relação às grandes barreiras né urbanas que são criadas com essa com o Anel o secretário Marcato falou muito bem é uma via chamada classe zero com pouquíssimas interligações o que se por um lado isso ajuda num problema da diminuição da ocupação da indução da ocupação no entorno que é um problema ambiental seríssimo para nós ao mesmo tempo ele dificulta a a interlocução de áreas que já existem hoje urbanizadas em Contagem seja por ocupações regulares ou irregulares mas que podem ficar isoladas né são áreas que você pode de um lado ter uma escola que atende uma comunidade e a comunidade ter ficado do outro lado do Anel e com essas poucas interseções em 12 de 12 a 14 interseções nesses 100 quilômetros e interseções que não são em nível né que são em dois níveis isso realmente dificulta muito a questão ali da dessa interlocução da cidade né são áreas que vão ficar separadas né seja do ponto de vista de escola de posto de saúde próprio transporte público coletivo então isso é uma preocupação muito grande né para o município de Contagem no traçado que se apresenta hoje com relação ambiental a gente né já foi falado a própria abertura né do deputado Noraldin ele citou muito bem as questões que são as nossas preocupações né da indução de ocupação parcelamento do solo é o problema de né foi falado né dessa questão da mitigação pela drenagem mas é uma questão que a gente tem que pensar muito mesmo são derramamento de cargas né tudo isso visando o reservatório porque né se a gente pensa que a gente tem dois interesses aí que podem estar em conflito né articulação viária e a o abastecimento de água né a proteção daquele manancial a gente tem que pensar que o manancial a gente não tira ele de lugar né a represa tá lá agora o traçado a gente pode mexer nele pode melhorar pode né fazer as complementações que sejam necessárias para garantir que esses interesses metropolitanos possam ser atingidos né eu acho que pela prefeitura de contagem o que a gente tinha a dizer em resumo é isso há uma grande preocupação mesmo é a gente não gostar não não quer estraçado na base das flores entendemos a importância metropolitana do anel muito obrigado pelas contribuições todas as contribuições serão registradas aqui na comissão eu passo a palavra ao senhor Tomás Alexandre analista de transporte e trânsito da BH Trans Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura eu peço para liberar aqui o microfone do senhor Tomás Alexandre o microfone do senhor está está liberado aqui estão me ouvindo agora sim bom bom dia a todos eu queria dar os parabéns ao secretário Fernando Marcato pela apresentação eu queria fazer algumas contribuições sobre o traçado a primeira contribuição é que quando for para o sucesso da implantação desse rodoanel eu queria sugerir que o estado buscasse as prefeituras para fazer uma coisa que foi feita na legislação urbana de Belo Horizonte a primeiro é a reserva de áreas onde for ser definido esse traçado para que as prefeituras implantem dispositivos legais que impeçam reserva essa área deixe ela salva de eventuais projetos de loteamento e mesmo de edificações que vão minimizar no futuro eventuais desapropriações aqui na legislação de Belo Horizonte nós temos um plano municipal de classificação viária e há áreas reservadas aos projetos viários prioritários cuja faixa já foi maior que a gente reserva as áreas para a futura implantação dessas vias evita novas edificações novos parcelamentos etc eu queria chamar a atenção também uma coisa interessante esse anel rodoanel mesmo que ele vai desviar o tráfego de passagem especialmente a gente sabe que hoje a maior parte do tráfego que tem no atual anel rodoviário não é o tráfego de passagem é o tráfego gerado na própria região metropolitana o percentual que vai ser desviado vai ser uma fração do tráfego atual o atual anel rodoviário vai continuar movimentado e vai continuar crescendo mas ao mesmo tempo o novo rodoanel traz duas grandes oportunidades a primeira de ao longo dele ter novos tipos de instalações industriais e de logística especial oportunidades nos cruzamentos com as rodovias e com as ferrovias que nós podemos ter plataformas logísticas implantadas e também vale uma parceria com as prefeituras para que elas prevejam legislações adotadas adequadas a uma rodovia de tráfego de longa distância especialmente com ocupações em lotes de maior dimensão com baixa densidade de uso e o tipo de uso adequado para evitar o que acontece hoje em vários municípios que pode acontecer que você tenha um conjunto habitacional de lado a escola de outro posto de saúde do outro que vai trazer atravessamentos ou criar barreiras então acho que preventivamente vale essa negociação com as prefeituras e outra coisa que eu acho muito importante também que no nosso plano musical de classificação viária está incorporada a via 20 que vem desde a época do plan bel que coincide exatamente com aquele traçado proposto pela anda inclusive nós não só reservamos a área em Belo Horizonte como no programa de vias urbanas nós chegamos a desenvolver um traçado um traçado um traçado pré-viário que está à disposição do estado se ele desejar e mesmo que ele eventualmente não venha a ser escolhido acho que a conexão com o Rodanel deve ser prevista que está fora do município de Belo Horizonte é importante chamar atenção que o atraçado do Rodanel ele pega lá na altura do do Poço Chefão lá em cima e já sai dali e já desvia o traço de passagem desde antes quem vem do Rio de Janeiro é uma rota mais curta mas as atividades para as atividades dentro de Belo Horizonte ali na região do Olhos Largos nós temos muito uso industrial caso caso não seja incluído essa alça mesmo que como auxiliar do Rodanel o grande parte do tráfego vai continuar escolhendo o atual anel rodoviário com todos os problemas que ele tem e se a pessoa sair de lá de São Paulo vai continuar descendo o anel passando por contagem em Betim e atravessando a área urbana aquela rampa lá com todos os acidentes que acontecem periodicamente então a sugestão basicamente que nós trazemos da prefeitura de Belo Horizonte é considerar esse traçado que foi sugerido pela ANDA mas que coincide com o planejamento urbano de décadas da região metropolitana e da própria cidade de Belo Horizonte muito obrigado muito obrigado senhor Tomás passo a palavra aqui ao senhor Eduardo Machado de Faria Tavares assessor de política ambiental representando o prefeito Alexandre Calil para fazer as suas contribuições ressalto ainda que todas as contribuições estão sendo anotadas para que sejam repassadas as notas taquigráficas para a Secretaria de Transporte e Trânsito e Infraestrutura do Estado senhor secretário Fernando Marcato e também para as conclusões dos trabalhos e os desdobramentos dessa audiência para a Comissão de Meio Ambiente com a palavra senhor Eduardo Machado de Farias Tavares Boa tarde a todos estamos estudando eu pedi a palavra após o Tomás porque na verdade o convite foi nos dirigido mas eu pedi que fosse ao secretário Baladão senhor Eduardo se eu puder falar mais próximo ao microfone porque o som está saindo muito baixo então eu pedi para falar após o Tomás porque o convite foi dirigido da Secretaria de Meio Ambiente mas como se tratava do anel rodoviário eu achava que a palavra da BH Trans era muito importante como foi transmitida pelo próprio agente mas eu gostaria de ressaltar alguns detalhes antes de entrar na faixa ambiental porque o anel rodoviário é um projeto da década de 1950 e ele foi criado para desafogar realmente o centro de Belo Horizonte para que principalmente os veículos de carga não transitassem pelo centro de Belo Horizonte era um fluxo muito alto continua são 27 quilômetros sul-norte norte-sul e hoje nós temos uma sobrecarga senhor Eduardo só para queria que o senhor virasse um pouquinho a câmera porque não está dando para a captação da imagem do senhor vamos falar mais próximo microfone mas ficar próximo à câmera que está cortando a imagem do senhor pode continuar as colocações senhor Eduardo melhorou? melhorou? melhorou melhorou sim obrigado primeiro eu esqueci até de saudar o deputado do meu na presença de vossa excelência eu cumprimento a todas as autoridades presentes Maria Adalvo como organização civil o Enio Brandão e o Júlio Grito mas continuando a fala eu achei que o porque o o anel rodoviário ele foi construído com técnico e tecnologia de engenharia de 70 anos atrás é coisa que poderíamos auxiliar como o Tomás destacou porque ele não vai deixar de ser usado nós temos incidência de acidentes muito grande e pode ser que diminua em função da diminuição desse fluxo aqui do Márcio e Peril dessa alfa porque na verdade muito trânsito de carga principalmente destinado a Belo Horizonte Contagem Betim Sabará Santa Luzia e Nova Lima mas nós temos uma quantidade de veículos leves e é muito importante nos estudos que foram colocados disponíveis no site do BDMG ao secretário Marcato que aliás parabenizo pela apresentação independentemente da qualificação do projeto mas a apresentação foi muito bem feita eu não consegui estudos de origem e destino para saber qual será o verdadeiro impacto sobre a infraestrutura do Rodoanel e do Anel Viagem e da BR-040 nesse trecho portanto nós temos que imaginar por exemplo que o Rodoanel vai atender hoje uma necessidade ou uma realidade mas ele não se referiu a um planejamento da previsão daqui a 25 30 anos do contrato de concessão se ele for renovado ou não for renovado qual vai ser a realidade a realidade da região sul da região metropolitana de Belo Horizonte com os investimentos que estão sendo feitos em parcelamento de solo em distritos industriais enfim para 2050 há uma previsão de 300 a 500 mil pessoas naquela região e esse fluxo e esse carro como que será feita essa em 30 anos como é que está sendo planejado essa circulação porque isso para mim é um fato relevante porque é uma área de muita importância para Belo Horizonte na questão ambiental já digo já entro que são os mananciais Belo Horizonte depende prioritariamente das águas dos municípios lindeiros da região metropolitana principalmente desse anel que circunda Belo Horizonte as nossas águas são vidas velhas parte das flores é muito pouco mas temos Serra Azul Rio Manso porque é a bacia do Paropeba onde o rodoanel impactará sensivelmente e é uma preocupação constante dessa dessa questão ambiental dessa questão hídrica nós estamos prevendo agora uma recessão hídrica bem pesada e é um é um é um fato que não se pode desconsiderar em relação a agregação ou atratividade que o rodoanel vai trazer para a região independente das reservas a que o Tomás falou a secretária Tereza que é de contagem é um grande prazer em revê-la apesar de virtualmente é uma uma pessoa de uma sensibilidade muito grande é uma pessoa que um diálogo para a solução ela não é um diálogo de para atravessar as situações ela quer soluções e eu acho que esse é um ponto muito importante para todos nós ela citou Vaz das Flores na visão de contagem eu cito Vaz das Flores Terra Azul Rio Manso o próprio Rio Paraupeba como áreas de abastecimento de Belo Horizonte eu chamo atenção também que o anel rodoviário hoje é mais uma via expressa do que propriamente uma estrada ela é um meio circulante dos moradores da cidade de Belo Horizonte da mesma forma que foi citado o rodoanel de São Paulo que não foi me parece secretário Fernando Marcato não foram 20 anos foram mais de 30 anos e da mesma gestão partidária inclusive porque é interessante que é sendo mesmo a gestão partidária ser a mesma porque deveria ter uma continuidade nos processos e houve um atraso eu não vou entrar no mérito político dessas questões mas houve um atraso muito grande e parte do anel rodoviário e virou inclusive as maginais Tietê e Pinheiro as avenidas Jacopessa e o Fábio Eduardo Ramos também viraram que eram para ser parte do anel rodoviário viraram expressas e avenidas da cidade esse é um problema sabe porque o rodoanel ele atende vários fluxos de veículos leves veículos médios carga média carga pesada e supercarga que estão usando os caminhões articulados Eduardo só para colocar que nós estamos aqui com o tempo contado então eu vou dar ao senhor mais três minutos eu vou terminar só para que tem ainda seis pessoas para usar água para lava mas pode continuar vou tentar ser consigo a questão a questão ambiental que preocupa é a fragilidade da região e os seus impactos por exemplo na questão de supressão de vegetação toda rodovia tanto vicinal quanto rodovias expressas ou rodovias intermunicipais e interestaduais causa um grande impacto ambiental grande impacto ambiental e grande atratividade de comércio e moradia regulares ou irregulares mas atrai essa é uma preocupação constante nós temos um outro problema que o secretário Marcato abordou que é a questão da drenagem nós temos uma área de um relevo muito irregular e com a drenagem se a drenagem não atender as perspectivas climatológicas ideológicas nós vamos ter problemas sérios com questões de inundações de enchentes enfim que darão problemas para o abastecimento de Belo Horizonte o adensamento demográfico é muito grande porque o Belo Horizonte ser a capital aqui nós temos os melhores e maiores equipamentos públicos em termos de saúde e mesmo educação que serão procurados grande parte dos negócios hoje são realizados em Belo Horizonte daqui a 20 anos será da mesma maneira não sabemos não sei se foi estocado isso isso foi previsto no planejamento da Secretaria de Infraestrutura nós temos um problema sério na própria construção com a qualidade do ar ele citou a emissão de fluentes atmosféricos de efeito estufa mas são 100 quilômetros do rodoanel por melhor que seja controlado isso nós ainda teremos muita emissão e não é só do asfalto da qualidade do asfalto que no Brasil não é um asfalto de boa qualidade e nós temos principalmente fragmentação de remanescentes de vegetação nós temos historicamente uma biodiversidade muito grande nessa região esses animais muitos deles são territoriais precisam de grandes áreas para poder ter o seu domínio na falta dessas áreas eles procurarão as áreas urbanas temos exemplos no mundo inteiro a respeito disso principalmente agora na pandemia e o anel rodoviário por fim ele pode ser realmente uma solução pode não tem a menor dúvida desde que ele seja repensado na sua locação como foi proposto foram colocadas as propostas pelo secretário e eu chamo atenção para terminar por uma figura muito interessante todo projeto parece um quadro de Van Gogh é muito bonito senhor Eduardo mais um minuto é a última frase é a última frase todo projeto tem uma preocupação de atender muito bem as pessoas é muito bonito mas os quadros de Han Van Merger também são só que ele era um falsificador de Van Gogh então secretário eu penso para o senhor peço ao senhor que pense o Rodoanel aqui 20, 30 anos o que será aquela região daqui a 20, 30 anos porque senão nós vamos ter que fazer outro Rodoanel nós vamos ficar fazendo circuncêntricos para atender a cidade desculpe deputado o meu atraso o meu alongamento e peço desculpa a todos os demais pelo fato de ter ocorrido muito obrigado muito obrigado pelas contribuições senhor Eduardo Machado de Faria Tavares eu passo a palavra ao senhor Marco Túlio de Freitas resende secretário municipal de ordenamento territorial e habitação de Betim senhor Marco Túlio peço para ligar o microfone do senhor Marco Túlio o senhor Marco Túlio não se encontra na sala eu passo a palavra para o senhor Antônio Malar diretor geral do Instituto Estadual de Floresta Antônio Malar o senhor está com a palavra Boa tarde a todos em nome do deputado e presidente da comissão de meio ambiente Noraldino cumprimento a todos demais deputados todos presentes inicialmente deputado eu gostaria só de fazer uma pequena ressalva tanto eu como a subsecretária Ana Carolina estamos presentes desde o início da reunião estamos de forma remota porque o convite assim chegou seria um prazer também estar presencialmente mas o convite chegou de forma remota estamos aqui devidamente representando a secretária Marília então o SISEMA SEMAD está devidamente representada aqui hoje tanto pelo IEF quanto pela secretaria propriamente dita bom eu vou dividir a fala com a subsecretária Ana e vou me ater às questões inerentes a possíveis impactos do traçado do rodanel ou dos traçados nas unidades de conservação que são competência de gestão do Instituto Estadual de Florestas então aqui já é importante frisar que em relação a Alça Sul nós temos uma grande interface com o Parque Estadual Serra do Rola Moça ressaltando também que o monumento natural Serra da Calçada não é estadual é um monumento municipal não cabe ao IEF avaliação dos impactos nesse monumento em relação a Alça Norte nós temos a APA Área de Proteção Ambiental Vargem das Flores quanto as perguntas apresentadas e lidas pelo senhor presidente deputado Noraldino posso dizer que praticamente nenhuma tem interface com as unidades de conservação apesar de claro ser importante tratar desse assunto aqui e a maior parte delas nem diz respeito às questões ambientais como a subsecretária Ana poderá falar também com maior detalhamento e lembrando ainda a todos como muito bem colocado pelo secretário Marcato a gente ainda não tem os estudos mais complexos elaborados eles serão apresentados no âmbito do estudo de impacto ambiental então o que nós temos hoje são as diretrizes claro com informações pertinentes que já nos fazem já nos trazem a possibilidade de fazer algumas avaliações tanto o IEF quanto a CEMAD estão constantemente nós acompanhamos o trabalho da CINFA por sinal tem que elogiar toda a postura de toda a secretaria principalmente do secretário Marcato que sempre tem nos escutado escutado também as organizações não governamentais todos envolvidos porque o diálogo sem sombra de dúvida é o melhor caminho cabe ao Instituto Estadual de Florestas manifestar sobre empreendimentos nesse caso colocando como empreendimento o Rodoanel nas possibilidades de impactos diretos ou indiretos nas unidades de conservação sobre sua gestão então o momento de avaliação decisiva vamos dizer dessa forma do IEF se dará no âmbito do licenciamento ambiental quando for instituído e apresentado o EIA e com o comitante apresentado também uma manifestação para autorização dos conselhos gestores tanto do Parque do Rola Moça quanto da APA Vargem das Flores então esse momento ainda vai chegar mas como eu mencionei nós já estamos também trabalhando com a Secretaria de Infraestrutura em relação às possibilidades de impactos também de compensações como colocou o secretário Marcato na diretriz apresentada o primeiro traçado que claro não está fechado como o secretário Marcato falou os outros traçados estão sendo avaliados inclusive sendo realizados estudos com uma previsão em breve de serem concluídos em relação ao traçado original a gente não tem um impacto direto a unidade de conservação Parque Serra do Rola Moça sendo que há um túnel que passa muito próximo muito próximo mesmo limítrofe ao Parque Serra do Rola Moça então haveria provavelmente impactos indiretos decorrentes desse túnel que passa também na Serra da Calçada e em relação a APA Vargem das Flores o traçado como também colocado ele passa pela área da APA é uma área que tem como seus principais objetivos de criação a preservação do manancial do reservatório então assim também envolvido nesses trabalhos está a Copasa sendo que em cada uma dessas unidades para o Parque Serra do Rola Moça nós já temos plano de manejo instituído claro o Rodanel deverá respeitar as diretrizes desse plano de manejo em relação a APA Vargem das Flores a gente não tem ainda um plano de manejo instituído mas é um plano que ainda está em discussão e claro o Rodanel e o plano de manejo da APA Vargem das Flores vão ter que conversar também vai ter que ser verificada essa viabilidade no âmbito desse estudo então deputado inicialmente o que eu queria colocar é isso então estamos atuando muito próximos a Secretaria de Infraestrutura os estudos finais eles ainda serão apresentados no momento adequado inclusive o E.R. Ima prevê aí respondendo diretamente alguma das suas perguntas em que pese não ser direcionada ao IEF mas tomo a liberdade o E.R. Ima traz as alternativas locacionais claro que não as 10 abordadas no nível de detalhamento de diagnóstico e prognóstico essa não é a premissa de um E.R. mas traz o nível de detalhamento maior de uma das alternativas mas abordando também os possíveis impactos das demais alternativas isso será contemplado no momento adequado no âmbito do E.R. Ima então basicamente a minha primeira fala em relação a esses tópicos mas fica à disposição caso alguém tenha alguma dúvida em responder e também deputado à disposição para responder oficialmente também os requerimentos que sejam diretamente afetos ao Instituto Estadual de Florestas parabéns deputado só finalizando pela iniciativa o debate como eu mencionei sempre importante e o EF continua sempre à disposição obrigado muito obrigado o diretor Malar o diretor tem razão quando fala que o convite a ele foi um convite remoto só que o convite para a secretária e a secretaria foi um convite presencial como não pôde estar presente o que nós esperávamos é a mínima consideração de mandar o representante também presencial como fez aqui o secretário Fernando Marcato então eu só deixo essas colocações espero que essa consideração que é recíproca a comissão tem muita consideração pelos trabalhos da secretaria auxilia sempre e sempre é um grande parceiro da secretaria eu espero que essa reciprocidade seja uma realidade em relação aos nossos relacionamentos muito obrigado Malar eu passo a palavra agora a senhora Ana Carolina representando a secretária de Estado Marília Carvalho de Mello senhor presidente dessa valorosa comissão deputado Noraldino Júnior na pessoa de vossa excelência cumprimento a todas as autoridades presentes na pessoa da senhora Maria Adalce cumprimento a todas as pessoas da sociedade civil presentes representando a secretária Marília em forma pesarosa ela não pôde comparecer mas nos pediu que acompanhássemos e nos manifestássemos enfim fizéssemos as vias de esclarecimento à população e a essa comissão com relação aos pontos que são afetos à secretaria e ao sistema como um todo faço as palavras do senhor Antônio Malar as minhas também com relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela CEINFRA o secretário Fernando Marcato tem trazido junto com com a secretaria de meio ambiente as considerações nós temos buscado levar a ele como ele mesmo disse com relação à proposta do corredor ecológico que a secretária Marília apontou como uma necessidade nós temos trabalhado em conjunto dentro daquilo que nesse momento é viável a partir do traçado inicialmente escolhido e que foi colocado em consulta pública nesse contexto temos apresentado para eles na secretaria na CEINFRA os pontos que são mais prementes que devem constar durante todo o trabalho de estudo de impacto ambiental nesse momento por não haver ainda um traçado definido não haver como o próprio secretário Marcato apontou um contrato específico não haver uma diretriz apropriada o EIA-RIMA que é o estudo de impacto ambiental e o RIMA que é o relatório desse impacto ambiental ainda não existe e somente a partir do momento que o processo ambiental é formalizado é que então a secretaria passa a receber as documentações listadas e necessárias para que o processo se inicie e que seja avaliado dentro das premissas normativas existentes e aí sim então no momento oportuno receberemos o estudo de impacto e relatório de impacto para que possamos fazer as análises técnicas bem aprofundadas como sempre são feitas para que sejam apuradas se as compensações se as mitigações se os pontos ali colocados vão ser de acordo ou não e dentro dessa linha de acordo com os questionamentos que foram apresentados inicialmente por vossa senhoria levados por diversas pessoas que têm interesse em conhecer os itens 2, 3, 6, 7, 12 que são realmente os afetos da secretaria de meio ambiente eles todos infelizmente nesse momento dependem do Eia Rima porque quando a gente fala de análise a elaboração do estudo significa que já há então um projeto executivo já há algo concreto a ser trabalhado e por isso então o estudo é feito e aí como o próprio secretário Marcato apontou de todos os estudos feitos seria inviável fazer estudos ambientais de todos eles se somente um será implementado já com relação a ocupação humana que é apontada em dois dos questionamentos as medidas mitigatórias e compensatórias vão ser sim trazidas e vão ser analisadas então o estudo de impacto ambiental ele vai trazer todas essas questões e o nosso corpo técnico vai se debruçar e fazer a análise para apontar o que é necessário se a mitigação vai ser correta se a compensação vai ser suficiente o que pode ser feito naquele momento a partir do estudo já elaborado já com relação as questões de fauna também o estudo de impacto ambiental vai trazer todas as considerações com relação às passagens com relação ao cuidado da fauna então também não é esse momento nós colocamos de uma maneira mais genérica a partir das questões locacionais onde está sendo feito o traçado que foi proposto para a consulta pública e dentro desse conhecimento geral dos dados que nós temos dentro da secretaria pudemos orientar a CEINFRA para que ela começasse já a fazer essas análises preliminares como o próprio secretário Marcato falou necessárias inclusive para que seja instituído a PPP e aí sim quando o estudo estiver pronto nós poderemos fazer um trabalho eficaz buscando sempre o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental então acredito que essas são as falas iniciais obviamente assim que nós tivermos a audiência pública vai ser um grande momento onde todos poderão participar e tirar suas dúvidas já dentro de um processo ambiental instituído que hoje nós não temos o processo de licenciamento não existe ainda não existe nem o traçado definido batido o martelo dele então assim que o processo se iniciar no momento oportuno haverá também audiência pública prevista nas normas vigentes e nós estamos à inteira disposição temos acompanhado algumas das reuniões que a CEMPRA faz com todos aqueles dentro da transparência e continuaremos fazendo isso estamos à disposição para responder outras dúvidas para responder formalmente também tudo aquilo que foi posto no dia de hoje cumprimentar novamente pela iniciativa é importante que todos participem que todos realmente tragam as dúvidas e as preocupações para que seja de fato um empreendimento que é um empreendimento extremamente relevante mas que seja um empreendimento que preserve as questões ambientais da forma mais segura e ainda assim permita o desenvolvimento muito obrigada a todos e me coloco à disposição muito obrigado senhora Ana Carolina pelas contribuições passa a palavra ao senhor Enio Marcos Brandão superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da Comissão de Meio Ambiente na pessoa do deputado Noraldino um especial amigo e parceiro das grandes questões ambientais aqui do Estado de Minas Gerais na pessoa de quem cumprimento todos os demais membros aqui dessa sessão onde eu encontro pessoas muito especiais e amigos de longa data como o Eduardo a Maria Talce o Júlio Grilo a quem eu sucedi lá na superintendência do Ibama em especial a Ana Carolina e o Malar parceiros da governança pública de meio ambiente Presidente e demais membros eu gostaria de pontuar algumas coisas a título de contribuição frente a esse tema que está sendo colocado eu não tenho dúvida enquanto cidadão morador da cidade de Belo Horizonte que frequentei e frequento muito o atual Anel Rodoviário em especial porque meu pai foi detentor de um sítio em Ibirité durante 25 anos e sabedor de toda a complexidade que está por trás da existência dessa via de que é necessário sem sombra de dúvida de que uma profunda discussão seja feita mas sobretudo que sejam implementados alternativas que estejam associadas a implantação de um novo sistema viário que atenda todas as necessidades que estão associadas ao trânsito no novo Anel Viário no novo Rodoanel a sociedade clama por isso há muitos anos as mortes acontecidas nesse trecho durante todo esse período a quantidade de acidentes por si só já justificaria uma necessidade de uma tomada de providência por parte do poder público e é isso que a gente está assistindo nesse momento o poder público se movimentar no sentido de buscar uma viabilização utilizando de tecnologia utilizando das melhores práticas de engenharia e utilizando de um conjunto de informações já disponíveis que estão associados aí a questão da gestão ambiental para fazer então uma proposição de um novo Rodoanel a gente olhando o que esteve na apresentação do secretário Marcato que foi uma apresentação bastante rica e bastante subsidiada por consultorias de alto nível para se buscar as informações necessárias para que esse projeto prospere só quando a gente vê que vamos diminuir mil acidentes por ano e 200 200 óbitos durante o período da concessão a gente já teria sem sombra de dúvida um grande ponto para que essa discussão prospere bom como superintendente do IBAMA um órgão de licenciamento pertencente ao nosso sistema nacional de licenciamento nos cabe de uma maneira muito transparente objetiva entender como é que funciona o nosso sistema de licenciamento vigente hoje no país e que por um acaso nesse momento tem uma profunda discussão no âmbito do congresso nacional para uma revisão uma atualização dos instrumentos normativos de licenciamento através da lei geral de licenciamento que já passou na câmara agora vai para o congresso vai ter e receber muitas contribuições no âmbito do congresso mas nesse momento a clareza de que a competência desse licenciamento é do estado de minas gerais quando a gente tem uma obra como essa que passa por vários municípios tem um conjunto enorme de stakeholders afetados direta e indiretamente a competência é do estado de minas gerais não é uma competência do ibama e o ibama evidentemente como um órgão parceiro do estado de minas gerais ele poderá na medida do possível eventualmente ser até demandado para alguma contribuição quando o estado estiver fazendo o seu processo de análise do instrumento que com certeza pelas normas vigentes será um ERI e o licenciamento para nós do órgão ambiental ele é um dos instrumentos da política nacional de meio ambiente mais importantes a sociedade escolheu o licenciamento ambiental como carro-chefe da política nacional de meio ambiente porque no licenciamento existem instrumentos de participação popular onde através de diferentes atividades em especial audiências públicas reuniões do colegiado do copan através das suas câmaras técnicas onde a sociedade se faz presente inclusive o próprio ibama tem assento a escolha do licenciamento é porque ele é a ferramenta mais completa de gestão pública que existe para que um empreendimento como esse possa ser discutido de uma maneira plena e discutido do ponto de vista dos interesses técnicos dos interesses sociais dos interesses econômicos dos interesses políticos e quaisquer outros interesses que motivem a legítima participação da sociedade portanto a gente tem a clareza e acompanha a fala da secretária Ana Carolina e do diretor-geral do IEF de que todo esse esforço negocial que vem sendo feito no âmbito do Estado para prover iniciativas prévias iniciativas de planejamento adequado que já tenham um conjunto de boas práticas para o desenvolvimento inicial desse projeto isso é muito saudável porque equivaleria sem sombra de dúvida a utilização de um termo de referência onde o proponente já vai incluir tudo aquilo que é importante para apresentar dentro do licenciamento ambiental então é muito bem-vindo às reuniões que já estão sendo feitas pelo CINFRA é muito importante o desenvolvimento de estudos com empresas da maior qualidade é muito importante o que a sociedade já está fazendo no sentido de se manifestar e de propor encaminhamentos e sugestões alternativas mas como representante de um órgão público de licenciamento a gente tem a clareza de que tudo isso vai subsidiar de uma maneira positiva o momento do licenciamento ambiental e é sabido e é também uma prerrogativa do poder público de que licenciamentos eles podem ser feitos dependendo das atividades observando-se os momentos em que se licitam determinadas obras a gente tem algumas modalidades de procedimento do poder público por exemplo o poder público licita linhas de transmissão que são empreendimentos estruturantes sem LP e o empreendedor assume um risco de ganhar o leilão e depois obter o licenciamento e quando eu digo que é um risco porque muitas variáveis que poderiam ter sido sanadas quando da obtenção de uma licença prévia elas terão que ser trabalhadas posteriormente quando alguém já ganhou o leilão e já colocou um preço de referência e tudo aquilo que fugir do preço de referência sem sombra de dúvida pode impactar o plano de negócios mas o governo também tem uma série de modalidades de licitação em que ela é feita depois de se obter a licença prévia o que no meu entendimento pessoal é sempre um modelo que diminui risco e dá mais segurança mas é visível que o governo do estado montou um planejamento onde a gente tem muita segurança estrutural naquilo que está sendo apresentado mas sem sombra de dúvida a gente percebe que nós vamos ter um edital de seleção da empresa antes de se ter a possibilidade das licenças a serem emitidas que estão previstas entre o ano de 2022 e 2024 quando já tivermos o edital de seleção isso significa apenas uma gestão de risco que pode ser maior do ponto de vista de custos adicionais que possam aparecer no processo em função das deliberações que virão do órgão competente que no caso é a Secretaria do Meio Ambiente mas eu não tenho dúvida de que tudo isso que eu estou dizendo faz parte do conhecimento das estratégias do governo do estado de Minas Gerais para encaminhar a implantação desse importante ativo de transporte que vai atender uma série de aspectos que precisam ser mitigados do ponto de vista da nossa região metropolitana e nós do Ibama estaremos acompanhando a evolução desse processo estaremos participando quando ele entrar dentro do âmbito do Copan onde nós como representantes também da sociedade lá dentro nos manifestaremos e poderemos emitir opinião e evidentemente caso haja supressão de vegetação associada a Mata Atlântica também contribuiremos dentro do processo de licenciamento com a emissão da anuência de Mata Atlântica mas são situações que a gente ainda desconhece porque não temos ainda o ERM de qualquer maneira entendemos que estamos assistindo aqui uma coisa que é muito importante que vai além do licenciamento oficial que é o licenciamento social que hoje ele é até maior e mais importante de fato do que o licenciamento que é obrigatório por parte do poder público mas é quando a gente assiste a comissão de meio ambiente assumir responsabilidades para discussões sobre um empreendimento como esse é onde a gente assiste a sociedade participando e se manifestando de uma forma contundente e também todos aqueles que têm representação pública como as prefeituras também se antecipando e se posicionando frente a essa importante obra para a região metropolitana e para o estado de Minas Gerais eu agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição da nossa comissão dos órgãos públicos que estarão conduzindo a questão do licenciamento ambiental e de toda a sociedade com quem a gente tem uma relação bastante transparente de portas abertas no nosso trato do dia a dia na superintendência do IBAMA muito obrigado presidente Noraldino muito obrigado querido amigo nosso superintendente Enio e parabéns pelo trabalho e pela condução à frente deste importante órgão em nosso estado de Minas Gerais eu passo a palavra a Maria Dalsi superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente e peço para que antes de passar a palavra para que possa dar o foco aqui no e-mail da Comissão do Meio Ambiente para que as pessoas possam dar contribuições ressalto aqui na terça-feira às 14 horas teremos aí a Assembleia Fiscaliza e nessa reunião nós teremos aí a apresentação por parte do Estado de temas importantes entre eles o diagnóstico e o monitoramento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em relação às barragens de rejeito amontante no Estado de Minas Gerais nós houve uma solicitação para que a Secretaria apresentasse o estudo individual o diagnóstico individual de todas essas barragens para que nós possamos aí passar a população mineira quero aproveitar e solicitar a consultoria da Comissão de Meio Ambiente juntamente com a assessoria para estudar para que nós possamos apresentar um projeto de lei colocando uma responsabilidade co-participativa do Estado na fiscalização da segurança de barragens nós temos que unir uma força tarefa e nada melhor que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente também possa assumir a sua parte na fiscalização no monitoramento e na responsabilização pela segurança das barragens hoje não é competência do Estado mas tenho certeza que o Estado aceitará de bom grado uma vez que nós vivenciamos dois grandes duas grandes tragédias no Estado de Minas Gerais com vítimas com inúmeras vítimas e com dano ambiental irreparável então juntamente com a responsabilidade da fiscalização em relação ao meio ambiente é necessário com o risco de novos impactos que o governo do Estado também juntamente com o governo federal possa contribuir de forma complementar e também se responsabilizar em relação às barragens de rejeito amontante no Estado então solicito para que nós possamos apresentar em conjunto com os demais deputados uma proposta que vai dar mais rigidez e um pouco mais de segurança para a população mineira uma vez que da forma como está nós tivemos aí esses tristes episódios no Estado de Minas Gerais temos aí o acompanhamento direto e um apoio muito grande incisivo do Ministério Público e eu acredito que nada melhor do que uma grande força para nós assegurarmos a população os mineiros e o meio ambiente então deixo aqui registrado essa solicitação passa a palavra aqui a senhora Maria Dolce Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente Estou sendo ouvida? Sim, sim Bom dia bom dia para todo mundo muito obrigado pelo convite a participação dada na audiência eu fiz algumas slides que eu pretendo passar rapidamente porque eu sei que o tempo é curto e nos quais eu vou basear a minha fala não são esses não só para ter nós reservamos mais ou menos aproximadamente 10 minutos para cada participante a sua apresentação é aproximadamente esse tempo só para sim eu pretendo respeitar o tempo deputado pode me cobrar isso muito obrigado com a palavra nossa querida e admirável amiga Maria Dolce parabéns pelo seu trabalho em prol do meio ambiente pela sua luta histórica você tem o respeito dessa comissão pelo seu grandioso trabalho ao longo de sua vida muito obrigado muito obrigado bem pode então passar os slides por favor bem a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que essa obra ela foi anunciada sem considerar o contexto ambiental e econômico gerando imediatamente movimentação da especulação imobiliária o que eu quero dizer é o seguinte o simples anúncio do Rodoanel certamente está gerando já um grande movimento de expansão do setor imobiliário e eu vou dizer porquê em 1998 o governo de Minas publicou o decreto 39.585 que estabeleceu a necessidade prévia de anuícias do estado a projetos de parcelamento em áreas de interesses especiais situadas em áreas limites de municípios ou em áreas pertencentes a mais de municípios regiões metropolitanas e em áreas de proteção ambiental como é a APA-Cast como é a APA-Base da Sul em 15 de outubro de 2020 o governo Zema revogou esse decreto por favor o próximo a revogação foi como se diz na calada da noite sem qualquer discussão com a sociedade e atendeu o preito do setor imobiliário em ofício encaminhado à associação das empresas de loteamento e desenvolvimento urbano de Minas Gerais da ELO endereçada a ser o presidente Flávio Guerra de Castro Luz um dia após a publicação Douglas Augusto Oliveira Cabido subsecretário de desenvolvimento regional comunica que entre aspas considerando a proposição dessa cumpre dizer que a esse respeito foi publicado em Minas Gerais no dia 16 de outubro de 2020 o decreto nº 48.063 que revogou o decreto 39.585 de 11 de maio de 1998 objeto de proposição dessa ELO que ou seja a ELO propôs pediu a revogação de simples ofícios que foi atendida e o subsecretário completa dizendo que a contribuição dessa ELO e dedicação do MLPC que é o movimento livre para crescer em Minas Gerais empreendiza ao longo dos trabalhos consolidam a entrega da implementação da proposição que inclusive é uma conquista para a cidade mineira como um todo eu não sei de onde o secretário tirou essa ideia de que isso é uma conquista para a cidade mineira como um todo ele afirma isso a próxima por favor só que essa revogação ela não foi por acaso logo depois o Rodanel é anunciado e o traçado dele no vetor norte fica a 5 km distante da APA Caixa de Lagoa Santo e atravessa a APA Vaz das Flores que está provado são objetos de cobista especulação imobiliária por favor passa o próximo para eu que eu posso adiantar mais do que lá algumas partes mas o Estado revogou também mais dois decretos no mesmo processo na calada da noite revocou o decreto 44.500 barra 2007 não saiu aí 2008 me parece que instituiu o plano de governança ambiental urbanística da região de Belo Horizonte da região metropolitana visando promover o desenvolvimento sustentável da região a preservação dos ativos ambientais prevendo priorizar o vetor norte e a área de influência do anel de controle da região metropolitana de Belo Horizonte por meio das seguintes medidas observem então que isso tudo aconteceu no âmbito do processo de licenciamento que foi mencionado pelo secretário para o setor norte-oeste a partir de 2007 por favor próximo então o recrase para vir elaborar não por favor antes volta elaboração de um cadastro que orientaria a criação de sistema de monitoramento de uso e ocupação de solo da região metropolitana criação de mecanismos de proteção do complexo paleontológico arqueológico e espereológico da região Castilagoa Santa elaboração do programa de apoio ao desenvolvimento sustentável do vetor norte por favor é o decreto 44 de 2016 de 20 de maio de 2000 que foi revogado suspendia temporariamente a concessão de licenças autorizações ambientais de funcionamento e de anuência prévia a projeto de parceramento do sol na área correspondente à varia das flores nos limites de área de proteção ambiental da Caixa e Lagoa Santa nas áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e nas áreas de ocorrência de Mata Atlântica na região de Ravena então senhores vejam que naquele momento do licenciamento foram tomadas outras medidas que se tivessem sido cumpridas talvez nós não enfrentássemos a situação que enfrentamos hoje de avanço da especulação imobiliária principalmente na base da Sol e também no vetor norte por favor é preciso lembrar aqui que apesar do secretário Fernando Marcato ter dito que a não haverá saídas em determinados locais as saídas são todas previstas o que dificultará muito o avanço da especulação imobiliária mas eu não sei não eu acho que esse setor ele é tão retrógrado tão jurássico e tem tanto poder a ponto de conseguir revogar um decreto assim como conseguiu apenas com o ofício que isso não será empecilho 5 km do limite da base da Caixa e da Gua Santa é muito pouco e a tendência é ocupar se não houver medidas e começar a pressão como acontece hoje no Anel Viário de São Paulo para que sejam abertas saídas e haja escoamento das ocupações urbanas que acontecerão pode falar pode passar por favor é só que é detalhe importante que a sustenção das licenças ambientais das autorizações elas eram temporárias elas vigorariam até a aprovação de diretrizes urbanísticas e ambientais para os projetos de parcelamento do solo observe que na fala de quase todas as pessoas nessa audiência a questão da ocupação urbana foi o principal ponto colocado as diretrizes foram elaboradas com base no viramento ecológico ambiental do estado de Minas Gerais devendo considerar entre os aspectos os seguintes por favor proteção emergencial do patrimônio biótico paleontológico arqueológico estereológico e da apacaste de Lagoa Santa lembrando que ele constitui um patrimônio mundial não somente de mineiro é fantástico esse patrimônio do aquifero subterrâneo e da riqueza científica e histórica que lá se encontra e o prazo seria de sete meses e para demais regiões de até quatro meses fim dos prazos sem que tenham sido expedidas diretrizes e com revogada a suspensão estabelecida no artigo 8º ou seja a proibição de concessão de licença e autorizações por favor então o que aconteceu o estado não cumpriu base da flores teve a boa parte da APA invadida ou ocupada por loteamentos legalizados talvez até autorizados pela prefeitura de contagem o IEF lavou as mãos e a copasa ida então nós temos hoje grande parte da APA já ocupada e nesse momento com a grande ameaça de que o Rodanel se torne uma atração para que o restante da área seja ocupada também então nesse contexto de participação da sociedade de inserção do anúncio do Rodanel num pacote maior para a Jaminho do Solo com o previsto decretos revogados na surdina pelo governador Romeu Zema a gente regrediu porque naquele tempo da primeira etapa de licenciamento do vetor norte e oeste houve uma enorme participação da sociedade no âmbito do Copan um grande espaço de diálogo prévio que gerou esses instrumentos legais que protegeriam da expansão urbana esses locais em nosso entendimento se o anúncio do Rodanel fosse feito num pacote também de trazer benefícios sociais e ambientais ele poderia realmente trazer a mensagem que seria positiva ao invés de tornar-se um estímulo a mais da destruição ambiental num dos editais publicados no site da CINFRA a gente vê que o Estado só lista benefícios ele não coloca sequer o impacto social sobre o ambiente natural na região metropolitana é impacto social e só coloca benefícios praticamente benefícios econômicos e uma observação curiosa que quando o Estado através do subsecretário Douglas comunica a ela que o pleito dela foi atendido quer dizer isso vem uma mensagem clara do governo Romeu Zema era um decreto que considerado empecilho ao modelo de desenvolvimento que o atual governo pretende lembrando que esse decreto foi revogado ele previa que o parcelamento de sólido em determinadas áreas deveria merecer anuência do Estado e isso agora não acontece mais ou seja liberou completamente o setor imobiliário considerando inclusive a extrema digamos assim omissão e até tolerante e até estímulo das prefeituras no que se refere a implantação de loqueamentos e condomínios sob esse âmbito por favor esse é o último slide por favor é então sob esse âmbito a ANDA né coerente com seus objetivos estatutários de lutar pela proteção do meio ambiente com prioridade para a proteção da biodiversidade da água nós buscamos diálogo com o Estado o secretário Fernando Marcato não negou em momento algum esse diálogo e optamos por apresentar naquele momento já tem mais tempo essa proposta que foi mencionada hoje uma nova alternativa para o traçado para o vetor sul que certamente qualquer outra alternativa ela traz impactos mas dependendo da forma como ela for tratada ela poderá também trazer benefícios sociais e ambientais um deles que nós estamos pleiteando é a ampliação do Parque Estadual da Serra do Rolamoça em perver 1.500 hectares e também a sua conectividade com o monumento a área a área especial área de proteção especial do Rio Manso visando inclusive prevenir o seu isolamento geográfico e comungando inclusive com as compensações ambientais que deveriam ser feitas pela ruptura da barragem da Vale na região de Brumadinho observem que no acordo judicial enquanto a previsão de recursos para o Real Daniel está clara e objetiva bem definida no que se refere às compensações ambientais o acordo judicial é vago e até hoje nós não conseguimos resposta do Estado nesse sentido então juntando as duas coisas hoje Brumadinho onde foi realmente o maior impacto causado pela ruptura da barragem corre o risco de não ter sido não ser compensado na área ambiental devidamente proporcionalmente ao tamanho do impacto que ocorreu então essa nossa proposta visa justamente esse objetivo se o rodoanel vai ser construído que ele também traga consigo benefícios sociais e ambientais isso é fundamental gostaria também de fazer uma observação que é o seguinte como o secretário falou e o Enio também deu um toquezinho os problemas os problemas ambientais estão sendo jogados para o processo de licenciamento só que o licenciamento conforme já está claro não trará consigo opção de viabilidade ambiental ou seja é um licenciamento poderá ser feito com estudos ambientais corretos e tudo mas já está definido o licenciamento não poderá dizer se a construção do rodoanel é viável ou não e nem se ela é muito viável no que serão os traçados isso de certa forma prejudica realmente o principal caráter do licenciamento ambiental que é discutir de viabilidade de empreendimentos e considerando o que eu falei no início que o rodoanel por si já é um anúncio capaz de gerar modificações econômicas na região metropolitana principalmente do que se refere à especulação imobiliária ao avanço da expansão urbana acho que muitas coisas não poderiam aguardar o licenciamento ambiental porque quando ele acontecer muita coisa já terá acontecido e nós não poderemos mais regredir no que se refere à perda de ambientes naturais importantes de fragmentação isolamento de unidades de conservação conforme a gente já sabe que pode acontecer conhecer outros processos que marcaram a história nesse país e nesse estado muito obrigado deputado muito obrigado pelas contribuições Dalsi eu tenho acompanhado as suas seus diálogos aí com o secretário Marcato é é uma toda toda intervenção ela gera o seu impacto então eu tenho certeza aqui que o secretário também está disposto a usar tudo que for possível para mitigar e resolver através desse projeto outras questões relacionadas também impactadas direto em relação ao projeto do Rodoanel e ofereço também para estar presente nessas reuniões para suas ricas contribuições assim como o secretário tem feito a disponibilidade do seu do seu tempo também para discutir com você e discutir com outros atores e chegar num denominador comum em relação a esse projeto eu passo agora ao Júlio César Dutta Grilo diretor de trânsito e transportes públicos da prefeitura de Nova Lima Júlio tem a palavra obrigado pela presença Júlio eu que agradeço deputado quero começar realmente agradecendo pelo convite da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável e quero também cumprimentar através de você todos os deputados aí presentes todas as pessoas presentes quero cumprimentar também as pessoas que estão acompanhando neste momento a audiência pública bom eu escutei aqui até agora todas as apresentações e praticamente quase tudo que eu iria falar já foi abordado e bem abordado as perguntas os questionamentos que o deputado Noraldino colocou no início da apresentação compreendem já uma parte grande do que nós iríamos falar e tem outras partes tem outros complementos que foram feitos aí de forma muito boa pela Dalsy e por outros presentes então apesar de que eu tenho aí uma apresentação que eu entreguei para que elas passasse eu vou assim vamos dizer fazer a minha fala sem buscar essa apresentação inicialmente eu gostaria de dizer que quando saiu quando saíram as primeiras informações sobre o Rodoanel a partir da CINFRA um grupo nosso grupo do Fórum Permanente de São Francisco um grupo de técnicos engenheiros grande parte deles com mais de 40 anos de experiência nas suas áreas de trabalho se juntou para poder fazer uma análise crítica da proposta do governo a nossa análise crítica foi mais concentrada na alça sul do que nas outras até porque nós não tínhamos um conhecimento maior das outras alças mesmo sabendo da importância por exemplo da apacástica debaixo das flores sabíamos disso tudo mas nos concentramos na alça sul e eu não vou entrar em todos os detalhes desse estudo da alça sul mas eu vou tentar abordar aqui três aspectos que eu acho que não foram contemplados até agora nas falas que me antecederam o primeiro deles é o seguinte e esse eu inclusive me surpreendi porque eu achei que a SEMAD iria tocar nesse assunto a proposta da da CEINFRA e aliás eu queria falar uma coisa sobre a CEINFRA é muito importante dizer que a CEINFRA nos recebeu para discutir o projeto mais de uma vez de forma gentil e atenciosa nós já verificamos que temos pontos de discordância pontos de discordância mas o diálogo está havendo bom vamos lá eu vou abordar aqui alguns aspectos o primeiro deles é o dos túneis que foram propostos ali pela alça sul a um C tanto a um C quanto a um B olha bem nós temos tanto a serra do Rolamoça quanto a serra da calçada elas tem o seu miolo com minério de ferro de alguns tipos por exemplo o aquífero pauê está ali no meio dessas serras um túnel que seja perfurado na base de qualquer uma dessas serras vai provocar um cone de depressão e que nesse cone de depressão nós vamos secar as áreas acima desses túneis isso vai afetar por exemplo o parque do Rolamoça não tenha dúvida disso pelos estudos que foram apresentados é o seguinte se a gente pega em projeção aonde passa o túnel sobre a serra do Rolamoça e onde passa o túnel sobre a serra da calçada nós teremos um cone de depressão de 4 quilômetros de raio isso faz com que a gente perca aí por volta de umas 40 nascentes muito bem esse é um aspecto do problema de túneis acho que túnel ali é absolutamente inviável não podemos fazer túneis perfurando os nossos aquíferos da mesma forma se você faz um túnel perfurando um aquífero como o Cauê nós vamos ter uma série de problemas técnicos na execução do túnel apresentamos no nosso trabalho diversas imagens do que é que tem ocorrido ao longo do mundo quer dizer eu acho que quem fez o projeto julgando os dois túneis na Serra do Rolabosse na Serra da Calçada realmente não entendeu a questão dos aquíferos a importância deles para a região metropolitana de Belo Horizonte nós estamos afetando aquíferos na área da bacia do Paraltebo e aquíferos na área da bacia do Vélez e isso vai ter um impacto certo sobre a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte então eu acho que a gente não pode de maneira alguma pensar numa alternativa que faça túneis nas duas serras esse é um aspecto só que nós queremos considerar o segundo é sobre segurança um dos argumentos que tem sido ditos tem sido repisados é que o Rodoanel é necessário para diminuir o número de acidentes no Anel Rodoviário não vai mudar o Anel Rodoviário precisa inclusive ao nosso ver de investimentos antes que fizéssemos investimentos no Rodoanel nós temos ali uma declividade de 4,5% por volta de uns 4,5 km é ali no Anel Rodoviário de hoje saindo ali da BR BR-040 e chegando ali embaixo no Betânia os acidentes são provocados em função dessa declividade de 4,5% por um trajeto de 4,5 km e noto uma coisa sem saídas sem escapes para que um caminhão que perca o freio possa cair numa caixa de brita quer dizer eu acho que antes de fazer o Rodoanel nós teríamos que investir no Anel Rodoviário alargando por exemplo as pistas sobre as duas pontes que hoje causam congestionamento e fazendo as saídas escape para quem perdeu o freio mas olha o que que acontece na proposta do governo eles permanecem com os mesmos 4,5% de declividade só que agora para 8,5 km quer dizer muito provavelmente nós passaremos a ter o dobro do número de acidentes que tínhamos no Anel Rodoviário dentro dessa proposta de Alça Sul porque e a proposta de Alça Sul também não prevê áreas de escape não prevê diversos mecanismos de segurança então a parte de segurança também não foi abordada e dentro da solução proposta pela Zinfra a primeira que nós analisamos ela vai provocar um número de acidentes muito maior do que os acidentes que a gente vem tendo aí hoje no Anel Rodoviário quer dizer ao invés de 200 mortes pode virar 500 porque a declividade é a mesma e o percurso é maior isso vai provocar perdas de freio sem sombra de dúvida bom o terceiro aspecto é um que vamos dizer assim extrapola um pouco a questão do rodoanel proposto nós achamos no Fórum Permanente São Francisco que tínhamos que seguir a seguinte regra primeiro fazer os investimentos que são necessários no atual Anel Rodoviário depois se mesmo com todos os investimentos no Anel Rodoviário ainda for necessário o rodoanel o rodoanel deveria ser mais afastado das áreas conurbadas não deveria passar pelas áreas conurbadas não deveria passar por áreas vamos dizer assim áreas de preservação vamos dizer não deveria afetar a nossa segurança hídrica deveriam ter todos esses cuidados mas afastados das áreas conurbadas e por último qualquer que seja a solução proposta ela tem que ser exaustivamente discutida com a sociedade antes de se licitar tá aí mais uma consideração eu espero que agora os novos trabalhos também da CEINFRA já apresentem dados que faltaram para a nossa análise inicial parece que houve muita pressa de dar andamento no processo e muitos dados ali que foram apresentados para a gente estavam equivocados e faltavam muitas informações então espero que quando na próxima rodada a CEINFRA possa apresentar tudo isso para fechar gente por favor pensem em uma coisa nós não podemos furar os nossos aquíferos não podemos fazer túneis nos nossos aquíferos esses túneis vão ser um desastre para a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte era isso que eu queria dizer novamente agradeço o deputado Noraldino pelo convite obrigado muito obrigado Júlio Grilo obrigado pelas contribuições Júlio fez aqui a ponderação em relação a abertura do diálogo pela secretaria esse é o reconhecimento de todos está marcado não é um tema fácil mas todos reconhecem a abertura para essa discussão eu quero deixar aqui registrado que nós tentamos aqui verificar todas as possibilidades de adequar o som para ouvir o prefeito de Betim o prefeito Vitório Medioli mas nós detectamos aqui que houve realmente um problema na transmissão por parte em relação aos equipamentos de lá nós fizemos testes aqui com vários outros participantes e não conseguimos aqui ter êxito mas coloco aqui à disposição para essa comissão ouvi-lo novamente ouvi-lo ou até marcar uma reunião marcada que se disponibilizou nós marcamos uma reunião para até fora da reunião colocar aqui e ouvir as ponderações que já já ouve essa reunião mas uma segunda reunião para que a gente possa estar aí ouvindo as ponderações e fazendo a análise pela Secretaria de Estado eu quero aqui agradecer a contribuição de todos os participantes e eu quero antes de finalizar e fazer que o recebimento de requerimentos eu passo a palavra para as considerações finais ao Secretário Marcato deputado Noraldino mais uma vez obrigado pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo as dúvidas ouvindo as sugestões e dizer que essa Secretaria está 100% à disposição para participar de quantas mais reuniões dessa comissão dessa casa vossa excelência julgar conveniente essa casa julgar conveniente como colocado pelo doutor Grilo o nosso objetivo é dar ampla divulgação e receber amplamente comentários e sugestões a gente pretende fazer isso até o dia a data prevista para o leilão que é em novembro então ainda temos alguns meses pela frente para receber esses comentários eu também queria mais uma vez dizer que a nossa Secretaria está 100% à disposição para fornecer dados e informações então aqueles que precisarem por favor nos enviem uma mensagem entre em contato conosco alguns dados que não se não existirem nós vamos informar o motivo pelo qual eles não existem mas a gente preza pelo 100% de transparência e a gente justifica tecnicamente o que tem e o que não tem a nossa visão desse projeto é que é um projeto não é um projeto da Secretaria de Infraestrutura não é um projeto do governador Romeu Zema esse é um projeto de estado é um projeto da sociedade a sociedade precisa querer esse projeto e precisa desenvolver esse projeto em conjunto é nisso que a gente acredita e se a sociedade estiver alinhada para viabilizar esse projeto a gente se Deus quiser vai conseguir reduzir o número de fatalidades atualmente no anel viário a gente vai conseguir dar maior fluxo ao tráfego de carga e de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte de maneira geral no estado de Minas Gerais e a gente vai conseguir colocar de pé esse projeto sonhado como dito aqui não de 2008 mas desde 1950 ele é sonhado mas é preciso que a gente possa construir isso junto que a gente possa construir confiança acima de tudo e que as pessoas entendam que os interlocutores estão no melhor interesse da sociedade e do estado é assim que a gente enxerga esse projeto é assim que a gente vem se portando e é assim que a gente vai continuar até se Deus quiser colocar o projeto de pé então deputado mais uma vez muito obrigado ao senhor a comissão de meio ambiente pela oportunidade e conte com a CEINFRE e com o governo do estado para o que for preciso no que tange a esse ou qualquer outro projeto em andamento obrigado secretário Fernando Marcato a comissão após a elaboração das notas taquigráficas dessa reunião irá receber agora um requerimento para que sejam encaminhadas a todos os convidados as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão e que teve por finalidade debater os impactos ambientais do projeto do rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte para conhecimento ressalta ainda que ao secretário que essa comissão entende que as contribuições dadas aí pela Maria Dauce pelo Grilo são contribuições importantes que devem ser levadas em conta tem contribuição já do prefeito de Betim Vitório Medioli e outras contribuições que foram dadas nós iremos através de requerimento apoiar analisar e apoiar as sugestões que foram trazidas nessa reunião e em outras reuniões para que a secretaria possa analisar recebo também o requerimento registro recebendo o requerimento de nossa autoria seja realizada audiência pública para debater o cronograma da implementação anunciada pelo governo do estado da fábrica de células de bateria de lítio e enxofre no município de Juiz de Fora ressalto ainda para a secretaria de meio ambiente a solicitação para retorno da diligência em relação ao PL 1244 de 2019 que tem a finalidade de apoio à proteção dos animais para a semana que vem para que essa comissão possa dar sequência a esse importante projeto na reunião de terça-feira volto a ressaltar nós teremos aí a assembleia fiscaliza onde nós teremos aí a oportunidade de ouvir todos os avanços todas as conquistas e as realizações da secretaria de estado de meio ambiente volto a dizer estaremos recebendo todas as contribuições através desse e-mail que é o e-mail da comissão de meio ambiente será debatido vários temas entre eles o relatório e as ações do governo do estado em relação a fauna doméstica quero agradecer a todos os presentes agradecer o secretário marcato a todos os convidados e cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para a próxima reunião extraordinária do assembleia fiscaliza a realizar-se no dia 29 de junho às 14 horas determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado não tinha jeito já estava entendido o o o o o o o o o